Bom, começando aqui, mais um papo. O papo de hoje é com um cara muito esperado, que eu já convidei há muito tempo. Estou muito feliz que ele está aqui, porque eu realmente sou fã. Não é puxação de saco, não. Eu realmente ouço muito o Léo Magalhães. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Prazer estar aqui no seu podcast. Sou fã. Fico em casa tomando minha cervejinha e vendo muitas entrevistas legais aqui. Você contando aqui, levando muita informação para toda a galera que curte a música sertaneja, que curte o nosso trabalho. E hoje é um privilégio estar aqui hoje. com você. Olha só, eu fiz uma pausa rápida aqui só para dar dois recados. Um deles vocês estão acostumados aqui já a me ouvir falar, que é sobre a Natural Crisp. Natural Crisp, patrocinadora nossa aqui do canal, que é um petisco. Eles fazem petiscos para cachorro e para gato e eles são 100% naturais. Esse assunto está cada vez mais em evidência de alimentação natural, seja para a gente ou seja para os animais. E esse petisco, tanto para cachorro quanto para gato, é 100% natural. Eu percebi que depois que eu comecei a anunciar aqui, muita gente consome, muita gente consome não, compra para os animais produtos da Natural Crisp. Esse daqui que eu estou segurando é o de steak angus. Eles realmente compram os cortes que a gente conhece e desidratam e fazem para o paladar dos animais. Tem para cachorro, esse no caso é para cachorro e esse daqui é para gato. Isca Bovina, no caso aqui, é para gato. Vocês podem comprar o Natural Crisp nas melhores lojas de pet, mas também, caso você seja lojista e queira ter Natural Crisp na sua loja, eu vou colocar o contato aqui embaixo, vai aparecer um telefone aqui embaixo no vídeo e também na descrição tem mais informações para quem estiver interessado. E o outro recado é sobre a dupla Dudu e Eliseu Pasquale, são parceiros aqui do canal desde o começo desse ano. Eles vieram no ano passado aqui, deram uma entrevista. O Eliseu, ele é fazendeiro, também tem uma história muito longa no agro, tem várias empresas ligadas ao agro e agora tem uma dupla também, chamada Dudu e Eliseu Pasquale, são eles que estão aparecendo aí enquanto eu estou falando aqui no fundo. Tem link sobre eles aqui embaixo, essa entrevista que eu fiz com eles é muito legal também, tem vários assuntos interessantes, a gente não fala só de música, fala um pouco de investimento, de agro, enfim, vale muito a pena. Agora a gente volta. Voltando, você está bem? Você está morando onde? Estou bem, graças a Deus. Eu toda a vida morei na minha cidade em Teoflotone. E agora depois que eu casei, estou em Belo Horizonte, sempre ficava, decolava de Teoflotone para os shows, voltava para Teoflotone. Hoje eu fico em Belo Horizonte, tenho uma casa em Belo Horizonte, e fico por lá. De lá eu saio para os meus shows, volto para casa e rodando o Brasil lá fora. Então a Teoflotone é lá em cima, né? É norte de Minas, né? É perto da Bahia. Nós já somos quase baianos lá. A gente gosta muito de axé, da galera da Bahia, gostamos muito. Então a pergunta que eu queria fazer tem a ver com essa localização. A influência musical sua de criança é misturada ou é mais sertaneia? Apesar de eu gostar de vários ritmos de música, a minha música, assim, de coração, que eu sempre de criança costumava ouvir, é a música romântica. E de 11 para 12 anos de idade, a música sertaneja, né? Foi naquela época que surgiu aí, começou a aparecer a música sertaneja mesmo romântica, com Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Foi quando aí eu entrei para essa faculdade mesmo, dessa galera aí, me identifiquei de verdade. Porque antes tinha as trilhas sonoras de novela, né? Que a gente gostava de ver Roupa Nova, Zé Augusto. E aí quando surgiu mesmo, de verdade, nas rádios e começou a aparecer mesmo, que eu acredito que a música sertaneja começou a nascer de verdade, para o Brasil mesmo, assim, televisão, FM. Foi quando surgiu mesmo Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Aí sim, eu entrei para essa faculdade dessa galera aí e mergulhei. E é a música mesmo que eu gosto de verdade. O seu pai e a sua mãe eram da música, algo assim? Não, não, não. Na minha casa, assim, a minha mãe gosta de cantar, mas dentro de casa, as minhas tias, o meu avô, por parte de mãe, gostava de cantar. E aquela coisa de família reunir, para tocar violão, aquela coisa toda. Mas profissionalmente mesmo foi só eu. E você começa com que idade? Comecei com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade eu comecei a fazer aqueles shows mirins que tinha lá em Teoflotone. Tinha uma caravana numa rádio que se chama Rádio Teoflotone. Um grande comunicador que tinha na nossa cidade, que hoje não está mais com a gente, que é o Azeas Paulo. E começamos a viajar na região, nos povoados, nos distritos. E foi assim que eu comecei. Aí ainda peguei essa época que tinha os comícios, né? Ah, chegou a pegar. Peguei, né? Com até 17, 18 anos de idade eu ainda consegui pegar essa época que a gente podia cantar no comício, né? Mas era uma época que eu não tinha nome nem nada. Então eu ia a troco só de cantar mesmo e a pessoa me trazer de volta pra casa e tomar um refrigerante e comer um pouco de mortadela. Então eu ia pra qualquer lugar, desde os 12 anos de idade. E foi assim que eu comecei. O seu nome é Leonardo? Leonardo Magalhães Oliveira. O Léo Magalhães virou nome de trabalho e não o Léo Oliveira por quê? Porque eu achava que o Magalhães era mais bonito, mas assim, diferente. Nunca tinha ouvido falar que tinha um artista com o nome Magalhães. Na verdade, o nome que eu comecei a usar na minha cidade na época era Lion. Porque o nome Leonardo, nosso noróscopo chinês, significa leão. Então eu falei, cara, vou procurar um nome que tenha a ver com o meu nome. E aí apareceu. Lion. Lion, é. Fiquei assim um ano, dois anos. Aí um dia, quando eu fui registrar o nome, eu fiquei sabendo que tinha um cantor que tinha já o nome, já usava o nome. Então eu falei, cara, então o que eu vou fazer agora? E aí comecei a pensar, pensar. Falei, cara, meu nome vai ser, meu apelido, meu nome é artístico e meu... E vou juntar com o meu sobrenome, que é Magalhães. Então vai ficar Léo Magalhães. Aí você estranha um pouco aquela coisa e depois acostuma. E ficou. E deu certo, muito mais... Deu certo. O Léo Oliveira talvez seja mais comum, né? É. Se a gente tivesse trabalhado há muitos anos, quando a gente trabalha já há 20 anos com o nome, talvez ficaria legal. Mas eu me acostumei muito com o nome. Eu acho que nunca teve dificuldade. As pessoas também não têm dificuldade para pronunciar o nome. Nem é difícil de falar. E ficou. Desde quando eu comecei a tocar violão, ficou Léo Magalhães, Léo Magalhães, até começar a gravar. E aí começa a trabalhar o nome mesmo. Eu te perguntei aqui em off ainda, você tem um sotaque meio bagunçado. Você não é exatamente mineiro e tem um pouquinho de Bahia, meio aberto. Na verdade, o Teoflotone fica bem pertinho da Bahia, né? Fica bem próximo. Nós estamos ali a 150 quilômetros do estado da Bahia. Eu estou ali próximo ao Governador Valadares, a Nanuki, a Carlos Chagas, próximo de Vitória da Conquista. Então, Minas Gerais. Eu já estou no finalzinho de Minas Gerais, entrando para o extremo sul da Bahia. Então, a gente está ali bem pertinho. Então, a gente acaba misturando um pouco, né? A gente gosta muito da Bahia, visitar o litoral da Bahia ali. Aquela região ali de Porto Seguro, Alcobaça, Mocuri, Nova Viçosa, enfim. Então, a gente está bem pertinho do litoral. E a gente frequenta muito o litoral, né? As pessoas que moram na minha cidade frequentam muito o litoral ali do sul da Bahia. Então, acho que tem essa afinidade e a gente acaba conversando já quase baiano já. É, e tem bastante gente que é dessa região ali de artista que ou morou ou saiu de lá, né? Inclusive, depois de muitos anos, eu fiquei sabendo que o Vitor Léo já morou lá, porque o pai dele acho que trabalhava num banco. Ah, morou para lá? O Vitor Léo falou comigo que já morou lá. Nós temos o Fred, que é o jogador da seleção brasileira, que nasceu em Interflotone também. Então, nós temos uma galera boa lá em Interflotone. Eu acho que a Luísa, do Maurílio, morou um tempão em Nanuki. Isso, eu fui fazer um show com ela em Marabá, se eu não me engano, o ano passado. Ela falou que eu achava que ela era de Imperatriz, no Maranhão. Ela falou, não, Léo, eu moro aí, moro. Eu morava até pouco tempo atrás em Imperatriz, mas eu sou de Nanuki. Quando ela falou, você é de Nanuki? Eu não acredito. Ela falou, eu sou de Nanuki. Aí saí pelo mundo e fui fazer show, fui cantar. Você falou que começou, com 12 anos ali, você já estava começando a rodar. Essa voz, extremamente aguda, alta, de criança, era mais alta em Interflotone? É incrível que pareça. A voz hoje ficou um pouco mais encorpada, mas a minha voz sempre foi esse agudo, que as pessoas têm o costume de ouvir nas gravações, nos shows. Com 12, 13 anos de idade, eu já cantava nesse tom, já. E cantava, assim, de uma maneira bem afinadinha. Ah, já vem de berço, né? Eu, com 16, 17 anos de idade, a minha voz quis mudar um pouco, virando rapazinho, mas eu nunca perdi o agudo. Às vezes, eu semitonava ou desafinava na mudança de voz, mas foi um período que fiquei, assim, uns 3, 4 meses acontecendo, e depois ela estabilizou mesmo e ficou essa voz que eu tenho hoje. Você sabe que os artistas, por mais que eu não fale, eles concorrem muito, né? Competem muito, quem canta mais alto, quem canta... Você deve ter pegado muita gente que tentou cantar mais alto que você, e pra homem, eu tava tentando lembrar antes, o Edson talvez cante em algum tom próximo ao seu, mas você lembra, molecada, cantando? Não, o Edson canta nos mesmos tons que eu canto. Canta no mesmo? O Edson canta mais alto um pouco também. É que, na verdade, eu surgi numa época dos anos... Eu surgi numa... Na verdade, eu venho de uma época de ouvir música que, principalmente pra música sertaneja, o cara tinha que cantar agudo, tinha que cantar alto, tinha esse quesito pra ser cantor sertanejo, né? Ou tinha que ser dupla, e tinha que cantar alto, aquela coisa. Você pode olhar que os artistas da música sertaneja dos anos 90, a maioria deles que cantaram alto, né? E hoje canta um pouco, mas um tom mais baixo um pouco. O sertanejo caiu um pouco o tom, né? É, eu, por exemplo, hoje eu observo, hoje eu tava até fazendo as minhas últimas produções hoje, há uns meses atrás, falando, cara, eu acho que a música mudou muito, essa galera hoje tá cantando um pouco mais alta. Hoje, às vezes, eu tenho um pouco de receio de tá agredindo o ouvido das pessoas. Por mais que seja a minha bandeira cantar nos tons mais altos, e cantar da maneira que eu canto, então, às vezes, eu tô cantando, gravando a música num tom mais alto, eu falo assim, não, vamos baixar um pouquinho, porque eu acho que vai ficar muito alto, eu tenho medo de ficar estridente, apesar de que o meu agudo é uma aguda mais suave. É, não é exatamente estridente. Então, assim, às vezes eu falo, não, vamos cantar um pouquinho mais baixo um pouco, porque não é que eu queira atingir o público que tem hoje na música sertaneja, mas se você, de repente, agradar esse público que tem hoje que tá ouvindo música sertaneja, é melhor do que você ficar escutando, ah, esse cara canta alto demais, ninguém consegue ouvir duas, três músicas dele, não é que eu pense que isso é meu caso, mas, assim, hoje eu penso que eu poderia cantar um pouco mais baixo hoje, por opção, não porque às vezes eu não consigo cantar, mas essa levada de cantar alto, isso vem desde os anos 80, 90, e aí vem a música sertaneja fazendo as mudanças com novos artistas, cantores cantando mais baixo, sabe? Então, mas eu tive alguns colegas na minha cidade que cantavam mais ou menos nesse tom, mas eu sempre destaquei um pouco pelo agudo. Você viu que isso chamaria atenção? Deu a perceber? Vi, vi porque, na época, eu cantava nos tons que Leandro e Leonardo gravavam, que Chinalzinho e Chororó gravavam, que Zezé de Camargo gravavam, então, assim, esse diferencial de, na época, cantar com tons mais altos, eu sobressaía na minha cidade, na minha região. Sobressai até hoje. Quer dizer, é um comparativo que as pessoas têm de falar, porra, você viu como é que esse cara canta alto, bicho? Canta música de fulano igualzinho, parecido, então isso sempre ajudou. Isso é natural? Natural. Você nunca forçou pra subir assim? Não, eu canto natural. Se eu tiver com minha voz cansada, eu sei que eu não vou conseguir... Às vezes eu não alcanço o tom. Às vezes o que pode acontecer é eu sujar. Mas o meu natural é cantar, sim. Eu não forço pra cantar. Eu canto naturalmente, sim. Você fala até um pouco mais agudo, né? Tem dia que minha voz fala um pouco... Se eu tiver, sabe, nos dias com a voz mais cansada, eu falo mais grave. Mas o meu normal é falar mais agudinho. Você já teve problema, assim, de ir em palco? Nunca tive. Nunca dava a sério? Só tem duas coisas que fazem minha voz ficar, sabe, ruim. Uns dias pra falar, ficou ruim. É se eu tocar num dia que eu não escuto muito a minha voz no palco, se eu ficar dando muita gargalhada, se eu pegar um cara pra me fazer rir... Ria alto. Eu vou rindo, até minha voz cansa, assim, de ficar, sabe? Perde o brilho. Eu consigo cantar, mas perde o brilho a voz. Já não é o Leão Magalhães cantando. Você tá falando de não se ouvir direito? Porque você acaba cantando mais alto, do volume? Não, é porque eu tenho um problema sério comigo mesmo. Eu até hoje não acostumei com o earphone. Ah, não... Não acostumei. Então eu tenho o side ali, às vezes, na lateral do palco. O famoso retorno? Eu uso os meus retornos. E, às vezes, tem dia que você tem um som muito bom, tem dia que você tem um som mais ou menos. Então, às vezes, o som não tá muito bom. É o defeito de qualquer cantor que faz ficar rouco. É você querer cantar mais alto, pra se ouvir, às vezes, no show. E aí você tá forçando sua voz, você tá cantando, forçando. É a mesma coisa que você fica gritando dentro de casa o tempo todo. E aí, no dia seguinte, não... E aí eu perco o brilho da voz. Eu acho engraçado quando tem vídeo seu de voz de violão, com a turma, assim, porque o cara quer cantar mais alto que você e não vai, né, cara? Não tem como, né, cara? É uma das dificuldades que eu tenho, às vezes, em participação. É, por exemplo, chamar uma pessoa que, às vezes, não tem muito a ver comigo. E, às vezes, eu cantar de um jeito e o cara cantar outro. Às vezes, fazer aquelas modulações que ficam muito na cara. O cara tá cantando lá embaixo e eu tô cantando, às vezes, lá em cima. Então, às vezes, não combina muito essa participação comigo. Mas tem uma que ficou muito boa, que é a Roberta Miranda, que canta baixo, né? E funcionou, né? A interpretação é maravilhosa dela, né? Então, assim, a Roberta é uma cantora que eu sempre tive vontade de gravar com ela. Gravamos um projeto que eu fiz, mas se você for analisar, o tom dela já é um tom mais alto. O tom dela já é um tom, já é voz de mulher, já canta mais alto, né? Se você pegar a Roberta Miranda nos anos 90, nos discos dela, finalzinho dos anos 80, ela canta muito alto. Então, é aquele tom que é, geralmente, o que eu canto. Então, se você pegar a Roberta Miranda pra cantar comigo, vai ser um negócio bem legal. Fica muito bonito. Não, eu sei que essa sua voz é fora do comum. Galera, os seus vídeos do YouTube são muito vistos, os de voz e violão. Os de carreira, lógico, mas o povo gosta muito de te ouvir mesmo, de cantar. Inclusive, é um projeto que eu vou fazer agora, a partir do mês de agosto, que eu vou estar mais tranquilo, assim, pra fazer ele, que é o projeto mais pedido da minha carreira, é eu fazer um acústico. Não, tem que ser, cara, porque... E as pessoas ficam pedindo, grava isso, grava aquilo, faz essa música, pega as suas músicas mesmo, faz voz e violão, com carrom, a sanfona. É o projeto mais pedido, assim, dos últimos três, quatro anos, de todas as pessoas que me seguem, pra que eu possa fazer um projeto de certa energia. E eu vou fazer. Eu sempre tive muita fé, muita vontade de fazer, mas, assim, a gente tem aquela coisa de querer gravar música inédita, eu sou muito a favor da música inédita, e regravar pouco. Então, assim, mas é um projeto que eu quero fazer agora, a partir do mês de agosto, setembro, que é um projeto acústico. Porque tem uma live só que é muito boa, né? Que também é ao vivão ali, né? Você vê o cara cantando puro, é legal pra caramba, cara. O acústico, então... Eu fiz a minha primeira live, que é quase um acústico mesmo, né? Então, é uma das mais assistidas, foi uma das mais acessadas na época, que fez a gente estar fazendo as lives. E é um projeto que eu tenho vontade de fazer. Eu vou fazer, pra toda a galera que curte o nosso trabalho, e quer ver Léo Magalhães cantando mais voz e violão, mais sertanejo. Nossa, vai ser demais. Voltando pra sua história, você tem uma história, como eu disse no começo, muito diferente. Você é um sertanejo que não estoura a partir daqui, ou do Centro-Oeste, ou de algum Mato Grosso, ou de São Paulo. Você vem do Nordeste. É um caminho... A Marília fez um pouco disso também depois, né? Foi fazer. Marília teve um começo parecido com o meu, em relação a uma região de começar. Ela começa mesmo no Pará ali, o primeiro show dela em Itaituba. Na verdade, a minha história de música é o seguinte. Tem uma turma, que até hoje tem essa turma maravilhosa lá em Teoflodão, que chamava o pessoal da Jump Promoções, que fazia alguns shows e eventos na nossa cidade e na nossa região. Eles me deram a oportunidade de começar a fazer abertura de shows, de exposição, voz e violão, aquela coisa toda. E aí a gente resolveu montar uma banda lá na cidade, com teclado, com guitarra, enfim. E a gente começou a fazer alguns shows. E nesses shows que a gente fazia, a gente gravou um CDzinho também, sabe? E um... Um cara que me ouviu cantando e gostou de mim demais foi o Roberto e seus teclados. que foi um cara, assim, que foi pra mim um divisor de águas na minha vida. Roberto escutou o Léo Magalhães cantando e ficou assim, querendo saber quem era aquele menino que estava cantando. E aí ele foi saber que eu tinha uma bandinha na minha cidade e que tinha um escritório que estava agenciando a gente, que é o pessoal da Jump. e ele estava, na época, criando um projeto, chamava Robério e Convidados, Robério e Seus Amigos, uma coisa assim. E dentro desse CD, a gente ia cantar uma música, um artista ia cantar outra, enfim, vários artistas. E aí a gente gravou essa música, uma música que eu não me lembro que música foi que a gente gravou, e foi fazer o CD. E aí um dia eu encontrei com ele e ele falou comigo assim, Léo, eu queria que você gravasse um CD, eu queria te ajudar, pra você dar uma força, eu acho que você tem um potencial de fazer muito mais além do que você está fazendo. E eu empolgado com música sertaneja, toda a vida eu queria ser um cantor de música sertaneja, cantar as coisas que eu canto hoje da forma mais romântica possível. Porque eu sou o sertanejo na Piracema, né? Igual o peixe subindo pra desolvar. Tá todo mundo descendo o rio e eu o contrário. Eu sou o sertanejo dos anos... Procuro fazer a música romântica da música sertaneja dos anos 90. E aí ele falou comigo assim, eu queria que você gravasse um CD, eu queria te ajudar, queria ver se você faz um projeto comigo. E eu achando que ele e a gente já faziam um CD de música sertaneja e tudo. Mas ele falou assim, ó, esse projeto que você tem vontade de fazer, eu não tenho condições de bancar ele, que é um projeto caro, é um negócio que tem que dar continuidade, enfim. Mas surgiu um estilo lá na Bahia que se chama a rocha, que é nada mais, nada menos que um bolero de teclado. Você faz o eletrorritmo, que o teclado nada mais nada é do que ele reproduzir todos os sons que existem e ritmos. Então, ao invés de você montar uma banda, você usa um teclado. A gente, sem condição financeira de montar uma banda, de botar esse povo na estrada, a gente resolveu gravar um CDzinho só de música, algumas músicas na pegada, música sertaneja, letras sertanejas, com esses boleros. Ele que fez todos os teclados. Ele que fez, escolhemos as músicas, ele me trouxe para São Paulo, me levou para o gravodisc, entendeu? Eu via Henrique Renner gravando, passando, e eu falava, puta que pariu, eu lá fazendo minhas bazinhas no teclado, e aquele mundo verde de músico, instrumento lá no estúdio, lá gravando, e eu gravando no estúdio, no teclado. E aí foi quando a gente teve, começou a surgir esse repertório, a gente foi gravando algumas músicas inéditas, outras regravações, e aí nós soltamos esse CD. Todo feito pelo teclado? Todo feito pelo teclado, e tiramos foto, a gente fez o CD assim, em uma semana, tiramos foto, gravamos, botamos voz, fizemos tudo, e eu vim embora para casa. E aí deixei acertado com ele, de que eu ia trabalhar com ele. E aí ele pegou esses CDs, levou para a Bahia, que é onde ele achava que tinha que começar a fazer a divulgação, ele levou esse CD para Teixeira de Freitas, Itamaraju, Porto Seguro, Eunápolis, aquela região do extremo sul da Bahia. E quando estava essa febre de CD de teclado, e esse estilo de arrocha, aquela coisa toda, o meu CD começou a destacar, porque eu tinha uma voz de música sertaneja, uma voz sertaneja, dentro de um estilo meio breguinha. O arrocha estava virado lá já. O arrocha tinha alguns artistas na Bahia fazendo muito sucesso. Então, assim começou a minha história. Então, da Bahia, nós começamos a viajar ali para aquelas regiões, um pouco para o Espírito Santo, um pouquinho ali para Minas Gerais, mas a gente não conseguia sair dali para lugar nenhum, porque, querendo ou não, era um ritmo muito restrito. Então, foi quando, nesse intervalo, eu trabalhei com o Robério uns dois, três anos, foi quando, nesse intervalo, eu conheci Luciano Bonfim, na cidade de Itamaraju, na Bahia, que tinha uma distribuidora de bebidas, com sua família, e viu naquela oportunidade da gente começar a trabalhar juntos. Aí o Luciano foi lá, conversou com o Robério, pagou uma multa contratual que eu tinha com o Robério, e nós começamos a trabalhar juntos. E aí começamos. Na época da pirataria, na época que, para divulgar, você tinha que fazer os CDs e entregar na mão do pirateiro. Então, o Luciano viajava, entregava lá na Bahia, no Espírito Santo, um pouquinho em Minas Gerais, enfim. O Luciano, que é seu empresário até hoje... Que é o meu empresário até hoje. Você falou do distribuidor, ele já mexia com música? Nunca mexeu com música. Ele não era do... Só ia nas festas, só, mas nunca, nunca. E aí foi quando, a gente começou a viajar. Luciano está comigo desde quando o meu show custava 2 mil reais, 1.500 reais. Tem dia que a gente ia fazer o show, não recebia. Então, é uma história bem legal. Eu já disse muitas vezes que a gente chegava na cidade para fazer o show, o contratante tinha pagado nem hotel ainda para a gente entrar, ficar no porto de hotel esperando. Não recebia. Não recebia. Aquele começo que todo mundo sabe que tem que passar e que não são flores. É diferente de hoje, dos artistas que começam hoje, já entram para o escritório, já sai, já começa o primeiro show com ônibus, com carreta, com estrutura, enfim. A maioria não passa por isso que a gente passou. E um dia, nessa divulgação de CD e tudo, esse CD meu foi parar lá em São Luís, no Maranhão. E aí, um dia o telefone tocou. A gente vendia show de três, quatro mil reais, dois mil reais e o telefone tocou. Um cara ligou para o Luciano e falou, tem um CD que está tocando aqui e tal, podia vir fazer um show, pode divulgar, o pessoal está gostando. E a gente, sem saber o que estava acontecendo, aí o cara falou assim, cara, mas daqui para o Maranhão é longe, para a gente ir de casa. Ah, não, tem um empresário aqui para pagar as passagens aéreas. A gente foi de avião para lá. A gente tinha combinado um caixete, tipo assim, uns cinco, seis mil reais e mais as passagens. Estava bom para ir quatro, cinco pessoas. Fomos, levamos mais uma carga de CD que a gente tinha gravado, de teclado. Aí, eu já tinha gravado o primeiro, no outro ano, a gente tinha gravado o segundo CD. Quando estava terminando esse segundo ano, foi quando teve essa oportunidade de ir para São Luís, no Maranhão. Aí, fomos, levamos lá uns dois, três mil CDs, fizemos um showzinho dentro de um barzinho, tipo de um pesqueiro, uma coisa assim. E nesse lance, a gente pegou esse CD e deu todo aquele povo que estava no show. E deixamos mais um pouco um contratante. Viemos embora. Passou, assim, uns oito meses, um ano, o telefone toca. Era o Jânio, da Chopperia Marcelo, que era uma casa de shows, que fazia muitos shows, ainda faz muitos shows lá ainda. E aí, ele comprou um show nosso, que o CD nós estava tocando e tudo. E aí, a gente resolveu fazer o show. Aí, o Luciano falou assim, mas a gente vai pedir quanto nesse show aí? Eu falei, Luciano, não sei. E aí, a gente começou a vender show de sete, oito mil, dez mil reais. Aí, o cara pagou, tipo assim, vinte para a gente ir lá em São Luís, mas as passagens aéreas. Eu falei, Luciano, tá bom demais, vambora. Só que aí, a gente acabou não indo de avião e indo de carro. A gente viajava numa caminhonete e num Fiat Uno. Parecia assim, sabe? Aquele pessoal, parecia cigano quando chegava na, sabe, com caminhonete, aquele negócio mais legal do mundo. E nós chegamos na casa de show, viajamos dois mil e quinhentos quilômetros de carro para chegar em São Luís. E aí, chegamos na casa de show, os garçons ficam tudo olhando assim para mim, que eu cheguei de bermuda e chinelo e querendo tirar foto comigo. Eu falei, os caras querendo tirar foto comigo. Aí eu falei, e aí o show aí? Como é que tá? Vai ser bom o show? Rapaz, não vai caber. A casa cabia 10 mil pessoas. Nós chegamos na casa. E aí eu falava assim, mas como não vai caber? Eu falei, não, você tá tocando demais seu CD aqui. A gente tá desconfiado, né? A casa cabe 10 mil pessoas. Como é que não vai caber? Aí eu conversava com um e com o outro, batendo papo, conhecemos o dono da casa, com o Jean, não, o Leo, tá tocando muito aqui. Acho que vai dar um público legal. E aí o cara que tava do lado, ele falou, não vai dar um público legal. Isso aqui não vai caber, cara, o show do Leo Magalhães aqui. E beleza. Eu falei, Luciano, tem um trem errado aqui, bicho. O cara tá falando que não vai caber gente aqui vendendo ingresso nessa casa. Aí ficamos, chegamos tipo assim numa quarta-feira, o show era no sábado. Cara, na hora que eu cheguei pra fazer o show, aí o Luciano falou, vem cá pra você ver um negócio. Que eu puxei um pouco da cortina assim, cara, realmente, devia ter uns 8 mil e 500 ingressos vendidos. E era só pra me ver, eu não sabia. Aquele CD que a gente tinha deixado com o cara, tinha tocado pra caramba depois de quase um ano que a gente tinha ido lá. A casa tava lotada e realmente o povo tava lá pra me ver. Aí começou a minha história no Maranhão. Que a gente tinha começado a fazer sucesso na cidade de São Luís, no Maranhão. E fazíamos muitos shows lá. Ah, o seu primeiro sucesso foi no Maranhão, então? Foi no Maranhão. Por isso que as pessoas acham às vezes que eu sou maranhense, que eu surgi do Maranhão porque eu sou nordestino. Porque o meu grande sucesso começou no Maranhão. Passou um ano, a gente fazia tanto sucesso em São Luís. Você emocionou esse dia? Não, cara, eu fiquei assim, sabe, sem saber, porque eu nunca tinha visto um público daquele. Eu nunca tinha tido público daquele pagante pra me ver. Então, assim, o meu sucesso era tão grande em São Luís, no Maranhão, que a gente fazia show em bairros. Tinha uma casa de show num bairro fulano de tal. Tinha no outro lado da cidade. Era tipo assim, a gente fazia o fim de semana, fazia, botava 2 mil pessoas no lugar, 3 na outra, 1.500 na outra. Aí, Luciano, cara do céu, eu tô sem entender o que é isso. São Luís é uma capital muito grande. E o pessoal amava, até hoje, ama esse estilo de teclado, de bolero, de arrocha, essas coisas. E foi aí que a gente começou a ir muito pro Nordeste e pro Maranhão, de certa forma. Foi quando a gente começou a trabalhar bastante lá. Aí foi quando eu descobri a música Locutor, gravei o meu primeiro DVD com teclado lá no Maranhão, nessa mesma casa, em São Luís do Maranhão, de novo lotado. Foi quando surgiu a música Locutor com teclado que aí sim, essa música com teclado ela foi pro Pará, ela foi pro Amazonas, ela foi pro Tocantins, ela foi pro Amapá, ela foi, sabe, pra esses estados de uma parte de Maranhão, Pará, Tocantins, Amazonas, pra essa região norte. São locais que o soetanejo não entra tão fácil, né? Cara, era uma coisa mais impressionante, mas é assim por causa do ritmo, né? E aí com esse ritmo eu comecei a trabalhar nessa região. Então por isso que as pessoas acham que eu sou do Nordeste. Amo o Nordeste, mas eu sou de Minas Gerais. E as pessoas, poucas pessoas sabem disso. Então assim, foi assim que foi o começo da minha história. Quando chegou o nosso sucesso da música Locutor, que eu tinha gravado Locutor, 1º de Abril, A Culpa É Sua, 24 Horas, todas essas músicas minhas foram gravadas no teclado. 24 Horas já dessa época? Já dessa época, do teclado. Eu vou aproveitar já pra te interromper com duas perguntas. Primeiro, 1º de Abril, é sua ou é do Eduardo Costa? Eu e o Eduardo gravamos no mesmo ano. Eu só não me lembro. A gente gravou, um gravou em janeiro, fevereiro, o outro gravou no final do ano. Entendi, mas não foi um que gravou pelo outro? Não, não, não. Essa música, eu escutei ela muito antes. eu só não me lembro se eu gravei, nós gravamos no mesmo ano, eu só não me lembro se eu gravei primeiro ou se ele gravou depois de mim ou se ele gravou primeiro. Mas nós gravamos na mesma época. E o Locutor, qual que é a origem dessa música? Ela foi muito gravada, O Locutor eu escutei de uma artista na Bahia, escutei a música e gostei da música. Resolvi gravar a música e a música explodiu de uma maneira. Ela é um sucesso seu? Ela é não, ela é de Bruno Calimã. Não, não, o Locutor é de Bruno Calimã. Quem fez sucesso com ela primeiro? Não, foi eu, sou eu. Espalhou a música? Eu, Léo Magalhães. Porque foi muito gravada, né? Foi muito gravada, mas assim, você já viu aquela música muito gravada, mas ninguém é o pai da criança? Sim. Eu sou o pai da Locutor. Ah, tá. Com toda a certeza, com toda a certeza do mundo. Porque já tem dupla que gravou também, enfim, tem o mundo. Já, mas assim, existe alguns movimentos que a pessoa grava, mas não trabalha. E às vezes, existe o artista que grava a música e vira o pai da criança. Eu sou o pai de Locutor, eu tenho certeza disso. Se você perguntar para o compositor... Eu vou entrevistar o Calimã aqui. Agora, quem gravou o primeiro, o segundo, o terceiro, aí é uma outra história. Ah, não, é porque o engraçado do Calimã, ele compõe tudo, né? De população, a música... Rebuscar, o bebê cair, levantar do Bruno também. Bruno também. A Oi também é do Bruno. A Oi também é do Bruno. A Chamô, Chamô também é do Bruno. Tem muita coisa boa. O Bruno que é baiano, né? Muito coisa. 24 horas também é do Bruno. É mesmo? 24 horas. Cara, ele compõe coisas muito diferentes, né? Não, nem... Ele grava, ele compõe desde o cara na lua... Sim, é, das loucuras dele até... Até um negócio bem botecão mesmo, assim, é um gênio, é um gênio. Aí você... Então, a versão que estoura do Locutor é a do tecladinho. É a do tecladinho. Então, eu peguei. O que aconteceu? Quando eu... Essa música, Locutor, primeiro de abril, 24 horas... Locutor, primeiro de abril, 24 horas... Enfim. Chegou no Goiás, aí nós conhecemos o Pinóquio, e Pinóquio veio fazer um projeto com a gente. E a gente ia fazer um show em Goiânia, eu estava querendo fazer um show em Goiânia porque já estava tocando muito. Porque Goiânia tem muita raiz nordestina, tem muito maranhense, tem muita gente do Nordeste que mora em Goiânia. Então, querendo ou não, esse povo me levou para Goiânia. E aí a gente tinha um projeto de fazer um show lá, na época daquela casa Eclipse, que tinha em Goiânia, na época da Atlanta. E foi quando o Pinóquio... A gente tinha chamado o Pinóquio para fazer o projeto, o Pinóquio falou assim, ó, você vai lá fazer um show com esse estilo de teclado, vai dar muita gente, porque você está tocando bastante lá, as pessoas vão lá, vai dar 5, 6 mil pessoas. Mas se você for lá com esse teclado, você só vai uma vez, você não volta não. Porque lá o consumidor é mais exigente, lá é o pessoal que ouviu, um negócio mais sertanejo mesmo, entendeu? Você tem que fazer uma produção melhor, você tem voz para isso. Você já provou que você já está na veia do sucesso. Então, você tem que fazer uma... Você tem que pegar e fazer uma produção boa aí. Aí era tudo que eu queria, que aí foi minha mudança de chave. uma coisa que eu sempre quis foi largar o teclado, porque querendo ou não, o teclado é uma reprodução de todos os instrumentos que existem no mundo, praticamente, né? E o ritmo você monta ali. Querendo ou não, você tem que fazer um negócio para o nosso profissional, né? E o teclado não te dá, é limitado isso aí. Então, foi quando eu falei, então, vou montar uma banda, ao invés de eu fazer o show já com o teclado, ou com uma banda, o que eu fiz? Eu falei, Pinóquio, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as músicas que tem funcionado comigo, que fez sucesso no Maranhão, no Tocantins, no Pará, e toda a região norte, nordeste, um pouco do norte ali, né? Em geral. Vamos pegar, vamos fazer uma produção e vamos gravar um DVD nesse dia, no dia que eu for fazer o primeiro show. Foi meu primeiro show que eu fui fazer em Goiânia. Aí eu aproveitei e gravei um DVD, nós lotamos a Atlanta, foi quando, aí sim, foi minha virada de chave, que aí eu mudei a minha carreira assim, da água para o vinho. Foi quando eu incorporei mesmo aquilo que eu sempre tinha vontade de fazer, que é gravar um CD com música sertaneja, no estilo que eu sempre gravava desde criança. Então, o Tecafão Tempolim. Isso foi em 2008, 2009, por aí. Tá, já tem um tempo, né, que você virou. Já tem um tempo, já. E deu certo. Não é? Aí nós achamos a veia do negócio, porque todas essas músicas que a gente gravou, com o Pinóquio, que fez essa produção, aí sim, eu fui para o Piauí, eu fui para o Ceará, eu fui para o Sergipe, eu fui para o Rio Grande do Norte. A tia ajudou no Nordeste também? No Nordeste, porque aí todas essas músicas que tinham funcionado em determinada região, eu repaginei elas e aí eu acabei de entrar no Norte e Nordeste em geral. E aí comecei a pegar o Centro-Oeste, aquela região do entorno de Brasília, o Mato Grosso, o Estádio Rondônia, enfim, Roraima, aí eu tive que ir lá em cima para começar a descer para Minas Gerais, Centro-Oeste e um pouco de Sudeste. Que é um caminho nada a ver para o sertanejo. Cara, é igual eu falei, o peixe quando está subindo o rio para desovar, sou eu. E todo mundo descendo ele, que é o que acontece na música sertaneja. E se alguém falasse isso, não vai dar certo. Não, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu fiz um começo de carreira totalmente diferente do que qualquer pessoa faz. Porque se você pegar um cara hoje no Nordeste e falar, eu quero ser cantor sertanejo, ele vem para cá. Sim, ele desce para Goiânia. Ele desce para Goiânia. Eu não, eu fiz o contrário, eu saí de Minas Gerais para ir para o Nordeste, para começar uma carreira que eu sempre quis. Mas o que é o resumo que eu faço? É porque eu não queria medir esforços nenhum para começar. Eu queria aparecer, eu queria cantar, eu queria gravar. Eu fiquei naquele sonho de que se eu viajasse não importava o estado nem nada. tanto é que eu provei um pouco disso. Minha carreira foi totalmente diferente. Então, é isso aí. Quando você vai para Goiânia com o Pinó, que ele faz esse projeto, você já tinha já uma base financeira? Tinha dado para ganhar algum dinheiro? Já. A gente, quando chegou, mesmo antes de conhecer, para começar a fazer esse projeto, a gente já estava ganhando muito dinheiro. Muito, 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 A gente está no desafio da água. Quanto tempo demora? Isso foi rápido até para ver. Eu comecei de 2003, quando eu gravei meu primeiro CD, eu comecei, a gente começou a ver dinheiro mesmo em 2007 para 2008, começa a ver um dinheirinho, mas de 2008 até 2009, se considerar que um teclado, uma guitarra, um saxofone, a gente viu muito dinheiro fazendo esse esquema de teclado, mas muito mesmo. É, porque sobrava. É, sobrava e a gente não tinha, para você ter a ideia, desde essa época eu nunca aluguei ônibus, carreta, estrutura, nem nada. Tudo a gente comprava mesmo. E até hoje é assim. Você, a sua carreira é você e o Luciano? Sempre foi eu e o Luciano. Nunca teve... Nunca tive sócio, nós nunca tivemos investidores, como a maioria dos artistas tem, arruma, o cara canta bem, está cantando um barzinho, arruma um investidor, aí no outro dia está cantando em outro lugar, arruma outro sócio. Mas isso é meio fundamental para ter funcionado, não é? É, assim, então, eu vejo hoje, eu estava comentando com o Luciano, ontem, tem artista que tem 10 sócios. É. Não é dinheiro para vender, pode fazer 10 milhões de reais por mês que o dinheiro não vai sobrar. Isso aí eu tenho certeza disso. E é mais fácil também de lidar, não é? É, então assim, a minha carreira hoje ela é tocada por mim e por Luciano. Então, assim, nós nunca tivemos investimentos, investidores, quer dizer, nunca tivemos investidores. tudo foi construído desde que o cachê custava mil, mil e quinhentos, dois mil reais. A gente fazia o CD, a gente comprava as matrizes do CD, comprava as máquinas, a gente fazia o CD dentro de casa, porque teve uma época que a gente fazia o CD e dava o pirateiro. E tinha uma época que a gente fazia, acho que muitos artistas fizeram isso, a gente fazia 30, 50, 100 mil CDs. Até pouco tempo atrás, antes de começar essa era digital, e até 4, 5 anos atrás aí, eu devo ter lá no meu escritório uns 80 mil CDs que a gente tinha preparado para soltar. E aí na pandemia o negócio ficou forte demais e aí acabou essa era do CD. Existe a pirataria que tem o CD da gente? mas o foco não é mais esse. Não está mais tão forte. Não está mais tão forte. Então, toda a vida os investidores de Léo Magalhães foram eu e Luciano Bonfim, só e mais ninguém. O locutor, aí você falou, você grava o locutor numa versão mais sertaneja e o Nordeste termina de abrir para você, o Norte e o Nordeste. Você desce no mapa quando? Você começa a ficar conhecido nacionalmente com essa música também? Foi quando a gente começou a gravar, a gente gravou o DVD com o Pinóquio e nós estabelecemos o nosso escritório em Goiânia, em 2008 para 2009. A gente começou a fazer bastante show mesmo, com estrutura já, quando nós repaginamos a carreira. Deixamos de viajar num ônibus mais velho, compramos um ônibus novo, compramos carreta, compramos iluminação, telões de LED. Ficamos um negócio assim, sabe, bem legal mesmo, que não fazia vergonha em lugar nenhum, ficou top mesmo. E aí estabelecemos o escritório em Goiânia, começamos a fazer shows em outros estados do Nordeste, aí começamos a descer em Minas Gerais, Espírito Santo. Quando é que a gente começou a trabalhar mesmo, fazer o trabalho de rádio mesmo, como todo artista faz, vai lançar uma música, programa na rádio, programa divulgador, programa televisão, foi quando a gente gravou a música 24 horas. Foi 24 horas. Pegamos 24 horas, gravamos um CD. Não, A Culpa É Sua. Quando a gente gravou E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Foi quando a gente começou a programar as músicas. Tocou, hein? Bastante. E o que a gente começou a fazer também foi quando a gente gravou essas músicas todas que a gente estourou na pirataria. Tocava em algumas rádios, então vamos fazer agora um projeto de rádio agora. Vamos pegar o que funcionou na vida da gente agora e vamos bater no rádio. Foi tudo meio que testado. É. Você não apostou nada, você foi do correto. Eu testei, eu testei fazendo as gravações, depois a gente fazia no rádio. A gente gravava um CD. Começou a tocar, essa música começou a destacar, então vamos botar no rádio. Até hoje a gente faz muito isso. A gente bota um pouquinho. Só que a gente faz hoje na internet. Vamos soltar essa música aqui e aí nós vamos para o rádio. Você é muito bom de rádio, você é muito presente em rádio, toca muito. Eu gosto muito de trabalhar rádio. E toca muita música diferente. Você, numa programação, repete. Eu acho que vai muito, explica um pouco esse lance de artista popular também. Toca bem em rádio. Na verdade eu penso o seguinte, eu gosto muito de internet, mas por mim próprio, às vezes a gente está andando num lugar e o sinal da internet no telefone da gente que tem às vezes condições de ter uma boa cobertura de telefone e você vê que o telefone às vezes falha. Então eu penso dessa forma, bicho, vem cá. Se para mim que tem um telefone com um plano bom, a internet não está muito boa, você imagina para uma pessoa mais simples. Então eu penso dessa forma, o rádio ele chega aonde a internet não pega. Então assim, eu sou muito fiel ao trabalho de rádio, ainda porque eu acho que o rádio ele ainda chega, você pode olhar, às vezes a pessoa tem uma menina trabalhando em casa, ela pode não ter o rádio, mas ela está ali sintonizadinha num radinho, na rádio que toca, a música da gente. Então o rádio chega em determinados lugares que a internet não vai chegar nunca. Então nós temos essa fidelidade com o rádio e gostamos de trabalhar com a internet. Eu acho que o meu trabalho hoje, ele é 70% rádio e 30% internet. Eu estava conversando com o Luciano ontem, e falei, ó, acho que a gente tem que começar a fazer um pouco mais de internet porque a gente precisa acompanhar o mercado também, né? A gente não pode ficar... Eu tenho 20 anos de carreira, eu não estou com a carreira definida e nem no final de carreira para estar falando assim, ah, agora que tiver de meio de divulgação eu não vou ficar acompanhando não, porque nós estamos ainda na fase de trabalhar muito ainda. Então eu acho que por mais que a gente trabalhe rádio e que a gente seja fiel ao rádio, a gente precisa também aderir também à internet. A sua... Assim, pelo que você conta, a sua carreira foi crescendo aos poucos, você acompanhou esse crescimento. Você teve algum momento de virada que foi... Você falou, pô, essa música aqui, o cachê saiu disso e disparou para... Cara, é porque o dinheiro vai mudando, né? De valor. Antigamente o que valia 30 mil reais era muito dinheiro, hoje 30 mil reais não valem mais. Mas assim, quando... Eu me lembro que uma época o cachê de Amado Batista era 40 mil reais. Faz um tempinho. É um tempinho, faz muito... Com 40 hoje... Muito tempo. Aí eu brincava e falava assim, cara, se um dia eu vender meu cachê de 25, 30 mil, puta que pariu, eu vou estar assim já, bem legal, sabe? E aí eu me lembro que... Eu me lembro até hoje que foi no estado do Tocantins. Eu vendi o primeiro cachê de 40 mil há 15 anos atrás. Aí eu falei, não, agora eu estou bom, agora eu estou bem. Mas, porra, já pensou? E o cachê da galera vai passando, vai aumentando. Aí você vai vendo o mercado, aí eu falava assim, cara, mas você já pensou se meu cachê um dia for 70 mil? 60 mil reais? E eu vendo os outros artistas, os colegas artistas, o cachê subindo, aquela coisa toda. E a gente vai... É que o ser humano, bicho, é um negócio que a gente tem sempre a ambição da gente e faz parte do negócio pra você acompanhar o mercado também. Eu brinco hoje que eu falo assim, cara, eu queria que o cachê de Gustavo Lima fosse 3 milhões. Pro meu e pra um. Eu brinco desse jeito, sabe? Então, mas assim, eu sempre soube o meu lugar, eu sempre tive aquela opinião de, por exemplo, o cara falar assim, bicho, mas fulano de tal, ele gasta um milhão e meio pra fazer uma tocada, pra lançar uma música. Eu sei que eu não vou querer fazer esse investimento na minha carreira, porque a gente tem que saber o lugar da gente. A gente tem que saber aceitar a posição da gente e tem que saber que fulano é fulano e eu sou eu. Então, assim, o meu mercado é um pouco diferente do que está acontecendo há muitos anos na música. Por mais que eu tenha um público super fiel, eu tenho o melhor público do Brasil, que é o público que consome o artista popular brasileiro, o artista romântico, o povão, eu tenho um povão. Eu não estou preocupado com quem está chegando agora no mercado de dois, três anos pra cá, que está fazendo sucesso, que está vendendo cachês, assim, sabe, com valores, assim, de outro mundo. Quem tem que estar preocupado é quem está chegando, porque a minha carreira com 20 anos está consolidada. Eu não estou preocupado com quem está vendendo um cachê milionário ou com quem está gastando dois milhões de reais pra virar uma música. O meu trabalho, se eu gastar dois milhões de reais, ele pode surgir até um pouco mais de efeito, mas eu tenho o meu teto de gasto, eu tenho o meu público, eu tenho, eu sei aonde eu estou e aonde eu posso chegar. Se eu gravar uma música, se eu gravar um hit hoje, o que vai acontecer na minha vida melhora um pouco mais o cachê e um pouco mais de show. Se eu não estourar um hit hoje, eu vou continuar fazendo 12, 14 shows todo mês, 8, 10, entendeu? Eu não tenho essa ambição de ficar acordando e dormindo pensando no hit. Só pra ajudar o pessoal num cálculo em casa, você ganha hoje, a gente não vai falar de dinheiro, eu sei que é uma coisa incômoda, mas você ganha hoje muito mais do que artistas que tem cachê muito maior pela estrutura da sua carreira, em dois. Você não tem um escritório de outra pessoa com investidor, então você divide em dois e acabou. Eu estive conversando com um artista bem famoso, que eu não vou falar o nome dele, ele falou, Léo, você ganha muito mais que eu. É, você ganha muito mais do que cara que às vezes tem... Porque se você for pensar, eu tenho eu e Luciano. Se você for parar pra pensar, por exemplo, se você pega uma dupla sertaneja hoje que vende um cachê maravilhoso, se você for parar pra pensar que a dupla fulano e ciclano, aí ele tem mais dois sócios, aí ele tem mais dois, três sócios, sabe? Aí tem uma agenda, tem mais a dupla, tem mais dois, três sócios. Bicho, na hora que... É o que eu falei, o cara pode ganhar dez milhões de reais que no final da história, se ele ganhar dez milhões de reais por mês, no final da história, o que ele gasta pra manter essa carreira, o que ele tem de sócio, aí vem aluguel de ônibus, aluguel de carreta, aluguel de estrutura, aquela coisa toda, sabe? Então, isso aí é o que consome o dinheiro todinho do artista. Então, é mais famoso estar entre os dez? Ó, parabéns! Mas tem que ser mais inteligente. Você estava falando que ficou feliz? Pô, talvez tenha um cachê de 25. Hoje, pra sair de casa é 25. Só de custo, às vezes de quilometragem, só que já vai gastar isso. Mas eu tenho uma vantagem muito grande, graças a Deus. Nós temos a nossa frota própria, eu tenho dois ônibus, uma carreta, estrutura própria, toda a vida. Toda a vida. Então, assim, isso diminui, assim, muito o custo de show. Sabe? Por mais que a gente tenha uma manutenção de tudo isso, por mais que a gente tenha um custo pra adquirir, eu e Luciano, a gente sempre foi daquela política de que o alugar fica mais caro. Então, a gente faz aquela conta. A vantagem de ser só duas pessoas discutindo também, né? A conta que eu sempre fiz o custo foi essa. Vamos supor que eu vou comprar um ônibus que custa alugar, vou alugar um ônibus hoje, se você for, eu não sei quanto é que custa porque eu não alugo. Mas vamos supor que um ônibus legal hoje custa um milhão de reais. Se eu for alugar esse ônibus, por tanto que eu viajo, se eu for fazer uma, se eu for comprar ele, com seis, sete meses eu compro ele. E aí, o que que eu faço? Eu vou lá e compro parcelado. Então, criaram um mito na cabeça dos artistas de que comprar um ônibus dá muita manutenção, motorista, não sei o que, não tem nada disso, minha gente. Eu não sei, vocês já pararam, gente, pra fazer as contas já? É no papel, né? Sabe? Então, assim, é uma... Aí o que acontece? O cara que aluga pra eles, todo de seis em seis meses compra um ônibus novo, uma carreta nova. E eles não entendem por que o cara tá comprando. Se fosse ruim, o cara comprava e alugar pra vocês. Aquelas frotas. Se liga, meu povo. Eu já sei pra quem é esse recado, mas tudo bem. Eu contei essa história, da sua origem e tudo. Você é um cara que tem umas histórias muito engraçadas. Vou falar das músicas, vou deixar mais pro final. Uma história que eu já contei na TV sua, sem essa autorização, é uma história do dia que o seu carro quebrou e você pegou uma carona. Você podia contar, porque ela é muito boa, cara. Cara, o dia eu tava no... Eu pousei na cidade de Juazeiro do Norte e acho que o show era em Iguatu, no Ceará. Já é estourado, já. É estourado, já é estourado. Graças a Deus, tem 15 anos que a gente tem um nome bem legal, assim. Bem legal mesmo. Eu ia fazer um show em Iguatu, se não me engano, no Ceará. Eu pousei em Juazeiro do Norte e fui com um amigo meu pra Iguatu. Faltando uns 40 quilômetros pra chegar em Iguatu, o carro dele deu um problema. Aí ele encostou e o carro até é novo. E não quis pegar mais. E uma estrada bem sem acostamento e tudo. Aí eu falei, e agora, cara? Aí não vai lombar pedir carona. Aí, bicho, dava a mão assim pra pedir carona. Ninguém parava, ninguém parava. rapaz, aí veio, não sei se era um corcel, um Del Rey, velho. Passou. Falei, não, esse eu não vou banar, não, porque se eu chegar e o Del Rey veio, o Del Rey veio na cidade é queimação demais. Aí, só que quando eles passaram por mim, eu escutei lá, ele falou assim, rapaz, parece que é Léo Magalhães. E sumiu, assim, né? Parece que é Léo Magalhães. E foi embora. Aí, rapaz, eles voltaram, aí eles gritaram, eu não falei que era Léo Magalhães? Eu falei, ô, bicho, me dá carona logo aí. Aí me deram carona, sabe o que eram os caras? Os caras eram cambistas que iam comprar os ingressos do meu show. É, muito bom. Aí, bicho, cheguei na porta do hotel, eu tive um monte de gente na porta do hotel, rapaz, descendo desse Del Rey. Aí nós fomos rindo, mas eu falei, aí eu cheguei pros caras, já que nós vamos chegar, parem no botequinho aqui antes de chegar nessa cidade, vamos comprar uma cervejinha pra nós tomar. Mas eu cheguei na cidade, tomando uma cervejinha e o contratante na porta do show me esperando, mas nós ria tanto dentro desse Del Rey, bicho. E esses caras filmando, cara. Ai, o que que tá chegando mais nós aqui pra comprar ingressos? E era cambista, um tomo de cambista. Cambista, cambista, aí no dia do show, lá na hora do show mandei um abraço pra eles, mas pra você ver, né? Que a gente, às vezes, a gente, às vezes, acontece umas coisas engraçadas, não queria pegar carona com os caras, baixei a mão pra não pegar carona, falei, não vou chegar no Del Rey, velho, não. E foi os únicos que me deram carona. Não, o mais legal é que o cara vendia seu ingresso, né? Vendia não, ele comprava... Foi pra comprar os ingressos pra vender, os cambistas. Ganhou dinheiro com você ainda também e deu carona também. É, foi bom demais. O serviço foi completo ali. Foi completo. Tem uma história também do seu... Tem uma história que é mais pesada, mas é... Foi estranho, foi o seu ônibus que pegou fogo e não tava com você o ônibus, né? Não, é o seguinte, a... o... A gente tinha feito um show aqui no interior... Aqui no interior de São Paulo, se não me engano, é na capital. E aí o... O ônibus foi preso. Eu não sei se tava faltando algum documento. Estava faltando lista de passageiro. Lista de passageiro. Lista de passageiro. Estava faltando. Então, o cara falou, não, vou ter que recolher o ônibus porque tá sem a lista passageira, irregular, andar sem a lista passageira. Aí o meu motorista, o ônibus... O cara, meu ônibus devia ter... Ter, assim, uns dois, três anos de idade que a gente tinha comprado ele. O cara da Marco Paulo foi lá no meu escritório, falei, ó, eu quero uma cama assim. Quero uma cama de casal. Quero uma cama assim. Quero um chuveiro. Assim, assim, assim. Pra quando eu viajar no ônibus, tá tudo bonitinho. Compramos o ônibus e aí aconteceu isso. Aí o cara falou assim, não, vou ter que recolher o ônibus. Aí o meu motorista falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. e já que você vai recolher, já que você vai recolher, o cara ia andar assim, 15 quilômetros pra recolher, vou botar no pátio. Já que você vai recolher o ônibus, deixa eu levar o ônibus pra garagem, porque esse ônibus, ele é um ônibus mais novo, é um ônibus que tem um sistema eletrônico diferente, ele não é toda pessoa que consegue dirigir ele, tem que fazer um curso pra dirigir o ônibus. Aí o cara, não, agora tá preso, agora é com nós, e não sei o quê. Aí o cara, o cara pegou o ônibus, e andou com o ônibus com freio retardo, se eu não me engano, um dos, porque aquele ônibus, os ônibus hoje tem acho que dois ou três sistemas de freio. Então o cara achou que era só bater na chave, desligar o freio de mão, e botar primeiro e ir embora. E o cara andou com um dos freios ligados, as rodas foram esquentando, esquentando, e o rapaz começou a pegar fogo, e não teve quem apagasse esse fogo. E aí o ônibus pegou fogo, todinho, 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 só deu o tempo do cara descer. Com 10, 15 minutos, tinha pegado fogo no ônibus todo, porque a roda esquentou demais, porque o cara andou com freio. Foi um erro dele. É freio estacionário, se eu não me engano, que foi ligado. Foi um erro do cara que tava conduzindo. Não tinha nada de errado no ônibus. E o meu motorista, que é muito cuidadoso, falou, cara, deixa eu levar o ônibus, eu vou levar o ônibus pro estacionamento. Tá preso? Tá bom. Mas deixa eu levar, porque o ônibus tem um sistema diferente, entendeu? De repente você não sabe, e é um ônibus que até hoje a gente tá brigando na justiça pra receber o dinheiro dele. Isso que eu ia perguntar, quem que paga? Quem que paga, a gente entrou contra, aí eu acho que eu sei, não sei se é a União, ou se é a NTT, alguma coisa nesse sentido, mas tá na justiça. Não resolveu ainda? Não, isso tem 6, 7 anos, isso aí, todos os recursos, todas as instâncias, a gente já ganhou. Agora já tá esperando ver se o governo paga. Cara, que doideira, era mais fácil ouvir o seu motorista. O ônibus novo hoje custa 2 milhões de reais. 2 de 200. Briga boa, não? É, briga boa, quero receber, viu? E tem uma outra que eu tava lembrando, até com o Luciano, falei com ele antes, das suas botas extraviadas, que tem uma foto muito boa de quando elas reapareceram, né? Você tá muito feliz, né? Não, naquela época todo mundo gostava de usar a bota, né? E eu cheguei lá no Bruno Mantovani, rapaz do céu, eu com dinheiro, falei, agora, quando eu não tinha dinheiro na minha cidade, tinha uma loja na minha cidade, que eu passava na porta da loja assim, cara, daquele mundo velho de bota, bicho, eu entrava sem dinheiro, pedi o cara, deixa eu experimentar essa bota aqui, na época uma bota custava, tipo assim, 180 reais, mas 180 reais é como se fossem 700, hoje, 500. aí eu pedi o cara, bicho, pra experimentar as botas, experimentava tudo, rapaz, ele chegava pra ficar com água na boca por causa das botas, sabia que não tem dinheiro, eu tirava e falava, rapaz, eu vou pedir minha mãe pra passar aqui mais tarde, porque aí ela, procurar aí, me dar seu nome, mentira pura. Era só pra sentir. Toda semana eu passava pra experimentar a bota, meia bota no meu pé e ficava olhando, quando eu ganhei dinheiro, eu falei, agora eu vou comprar umas botas bonitas, eu fui lá no Bruno Mantovani, escolhi os coros, solado, o que que ia ser o salto, cano longo, cano baixo, couro de jacaré, couro de píton, tudo quanto é tipo de couro, couro de arraia, e fui escolhendo, e disse que, rapaz, escolhi, fiz umas 12 ou 15 botas, pares de bota. Um dia, aí tirei uma foto com as botas, um dia, postei no meu Instagram, aí um dia eu fui fazer um programa de televisão, me chamaram pro programa da Fátima e Bernardo, pro encontro, pra cantar umas músicas lá e pra mostrar minha coleção de bota, eu falei, olha, aí eu tava fazendo um show, eu não me lembro aonde, botei as malas das botas pra despachar e tudo, rapaz, cheguei pra fazer o programa, cadê as malas, tinha esse traje extraviado, das botas. Falei, meu Deus, a pauta era pra falar das botas, e as botas foram extraviadas, e aí achamos, só no outro dia, fizemos o programa, mesmo assim, fizemos o programa sem as botas, contou a história? Contei a história das botas, no outro dia, aí, observei um negócio, eu ao vivo fazendo os programas, aí Fátima pediu pra ir lá no aeroporto, montar um link pra ver se a companhia tinha uma resposta sobre as botas e tudo, as botas já foram localizadas, vai ser enviada pra Léo, e não sei o que e tal, e aí, aí no outro dia, mostraram que as botas, ô Léo, tira uma foto aí, eu sei com as botas, tira uma foto sentada, eu vi essa foto é muito boa, acharam as botas, deu um medão, porque era muita, era dinheiro, na época eu tava apaixonado demais com as botas, você não tá de bota hoje, tô olhando aqui, é que foi mais moda, eu lembro, eu ainda gosto de usar assim, mas era mais moda, né, era mais moda usar, mas eu gosto ainda, você tem algumas, algumas, não, várias participações, né, artistas que participam de projetos seus, e assim, os maiores, enfim, você tem todo mundo, como é que começou essa sua aceitação, assim, porque você tem um, tem vários projetos, mas tem um especificamente, que tem Roberta Miranda, enfim, tem muita gente, gravou com o Leonardo, com a Roberta, com o Bruno e Marrone, com todo mundo, assim, com o Eduardo, assim, eu, eu, eu penso o seguinte, eu acho que participação, eu não sou o tipo de artista, que quando aparece um novo artista fazendo o maior sucesso, aí fica todo mundo louco, a Ana Castela, coitadinha, daqui um dia vai ficar sem voz, de tanta participação, porque eles não largam a menina em paz, a menina canta lindo, bicho, a menina, sabe, tem uma voz maravilhosa, então assim, eu não sou, eu não tenho esse perfil, de quando aparece um artista, eu fico louco, enquanto eu não pego esse artista, para fazer uma participação comigo, eu não sou cego, eu não gosto de pegar carona, eu não sou cego de ninguém, eu gosto de fazer meu trabalho, devagar e sempre, eu fico vendo artista, estourando, passando, igual o Papalégua, aí daqui a pouco eu passo por ele, passo assim, aí passa o outro, aí Luciano, rapaz, olha aí, Luciano, meu empresário é que fica, rapaz, o fulano começou ontem, já está com o Instagram, maior que o seu, você dá para fazer, eu falei, o que que tem, qual o problema, deixa eu tomar minha cervejinha aqui, meu negócio é devagar e sempre, aí daqui a pouco, ó, o cara voltando de novo, eu passo por ele, tchau amigo, então tem muito artista que tem disso, de ficar atrás de participação, eu acho que participação, você tem que ter a ver com a pessoa, entendeu, você convida alguém para ir na sua festa, se não for amigo seu, se não tiver alguma coisa a ver com você, não, então assim, eu acho que participação, você tem que ter um pouco de afinidade com o artista, você tem que gostar do artista, da voz da pessoa, e não só do sucesso que a pessoa está fazendo, e não tem muito caroneiro, sabe, tem muita gente que gosta de pegar carona no meio sertanejo, e em outros meios também, eu não, seja de boa, eu não vou, por exemplo, vou chamar uma pessoa que não tem nada a ver, para cantar comigo, só porque ela está estourada fazendo sucesso, meu próprio público, e as pessoas que gostam de criticar, eu falo assim, rapaz, não tem nada a ver isso, e não é de falar, ficou legal, o que isso tem a ver com o Léo Magalhães? Eu acho que a melhor participação, a melhor parceria que você já fez, foi a com o Leonardo, cantando aquela música, foi legal, porque a música é muito bonita, e combinou, casou ali, mesmo ele não cantando tão alto, você cantando, ficou muito bonito, e outra coisa, porque tem a ver com a gente, tem a ver com a minha bandeira, que é a música sertaneja dos anos 90, então por isso que tem essa afinidade, é por isso que sai esse resultado, do jeito que a gente quer, se eu pegar um cara para cantar comigo, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, se eu pegar um cara igual, Rick Renner, Jean Giovanni, sabe, eu tenho certeza, de que essas participações, vão ser legais, agora se eu pegar uma pessoa, que não tem nada a ver comigo, só porque está fazendo sucesso hoje, não acho que isso vai, sabe, não fica de natural, não fica natural, entendeu, então, eu acho que eles não me chamam, e nem eu também tenho essa vontade, você tem um, não sei, é um conhecimento de repertório, você tem umas escolhas de regravação, muito específicas, tem uma que eu gosto muito, que é o Coração Chonado, que eu estava ouvindo antes aqui, da Fafá de Belém, Fafá de Belém, o povo não lembra, assim, na hora de regravar, só vai lembrar, pô, o cara gravou essa música, você na hora de repertório, você vai fuçar em coisas que você ouviu? Na verdade, deixa eu te falar uma coisa, na verdade, como eu vou fazer agora em junho, 43 anos de idade, então, eu nasci em 80, então, eu consegui pegar o finalzinho dos anos 80, mesmo sendo 8, 9, 10 anos de idade, eu consegui pegar o final da melhor década, das melhores décadas da música sertaneja, que eu acredito que 80, 90, 2000, quando eu digo a melhor época, é porque foi a época que eu aprendi a escutar, né, então, assim, então, quando eu tô em casa, por exemplo, eu fico fazendo laboratório, eu corto um salaminho ali, tomo uma cervejinha, vejo seu podcast, daqui a pouco eu mudo pra uma música, vou, boto ali, melhores músicas dos anos 80, dos anos 90, aí fico escutando, fora minhas lembranças afetivas de ouvir alguém, que era um vizinho que tinha um som, eu nunca tive um som na minha casa, sabe, pra ficar escutando, depois de muitos anos que eu consegui ter um radinho, um toca-CDzinho, que a gente conseguia escutar, mas tinha gente que naquela época tinha que ser som 3 em 1, que era um bicho desse parecendo Robocop, tão grande, que escutava Fafá de Belém, Zé Augusto, Roupa Nova, porque antigamente a gente não escutasse isso na trilha sonora de uma novela, a gente, eu, no meu caso, não tinha condições de comprar, então, eu tenho essa memória afetiva de vizinhos, escutando essas músicas, dentro de casa, às vezes, minha mãe, um rádio, né, então, assim, é Joana, Fafá de Belém, e outros artistas, Roupa Nova, José Augusto, então, assim, eu gosto dessas músicas românticas, cara, eu escuto, Altemar Dutra, é, Agnaldo Timóteo, Barreirito, Barreirito, trio Parada Dura, é, adoro flashback internacional, então, assim, eu sou um cara meio, minha mulher fala assim comigo, meu Deus, rapaz, que eu casei com meu pai, que não tem condição de agarrar bastante, só música velha, nossa, não tem condição de agarrar bastante, rapaz, tem dia que eu falo, hoje eu vou fazer o almoço, vou fazer uma galinha com piqui, e Angô de Milho Verde, rapaz, do céu, aí eu destampo a cervejinha, começo nove horas, dez horas, cortando tempero e tal, e vou botando, aí minha mulher fala assim, meu Deus do céu, eu não tenho condição, rapaz, daqui a pouco eu vou lá num brega do Pará, daqui a pouco eu vou, sabe, escutando essas coisas legais, daqui a pouco eu tô fazendo um laboratório, na hora de gravar, aí eu já sei mais ou menos o que que eu regravo, entendeu? Então, assim, eu fico fazendo essas coisas em casa, eu gosto muito das coisas de antigas, antigamente, então talvez a minha carreira não evoluiu tanto mais moderna, porque eu sou meio velho já, 43 anos de idade, eu gosto das coisas antigamente, de Altemar Dutra, Luiz Gonzaga, então assim, eu sou mãe dessa levada, sabe? Eu perguntei já pra alguns artistas aqui, perguntei pro Amado também, por que você acha que você caiu no gosto popular? Porque todo mundo sonha em ter um público, esse público é muito difícil de atingir, e ele é muito importante, porque ele é o tipo pro que não abandona, que vai durar essa coisa de você falar que é a longo prazo, e é mesmo, esse público vai continuar com você pra sempre, como o Amado é, o Amado não precisa mais lançar nada, se ele quiser que continue com ele. como é que chega nesse público? Por que você acha que você se tornou tão popular assim? Eu acho que, primeiro, o quesito voz, no meu caso, e segundo lugar, acho que é o lado romantismo, o romantismo do negócio, eu acho que o romantismo, ele nunca cai de moda, por mais que o sertanejo universitário, ele tenha o lado romântico dele, mas ele é um pouco mais alegre, às vezes, de um jeito diferente de falar do amor. Eu já falo mais do amor sofrendo ali com o negócio, sabe? Se você for na frente de um palco, você vê um show meio assim, ou numa cidade, você vai ver que as pessoas ali, bicho, eles estão bebendo na frente do palco ali, e a mulher tá chorando, não é por causa do artista, às vezes, ela fica lembrando da história do chifre que ela tomou, da traição, da decepção, sabe? E quando eu tô gravando isso, eu até brinco com todo mundo, às vezes eu tô escutando uma música pra gravar, e eu falo, cara, mas eu não imagino alguém chorando, um cara disso, eu não imagino alguém cantando essa música, letra difícil demais. Eu sempre optei pelas letras bem mais simples, assim, sabe? Começo, meio refrão, chegou. Então, eu acho que esse popular, mas assim, eu acho que não tem tanto, eu não sei o segredo disso, porque senão, se a gente soubesse o segredo de como atingir o sucesso, ou popular, ou moderno, ou não, eu acho que é uma coisa que flui também, naturalmente, vindo desse movimento da música sertaneja dos anos 90, a música sertaneja dos anos 90, por exemplo, ela é muito popular, pra você ver que todos os artistas dos anos 80, 90, da música sertaneja, eles têm uma história, assim, imortal, né? se você pegar todos aí, Chistãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, Gê Giovanni, bicho, vai passando anos, 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 você puxa uma música aí, que o cara gravou em 1991, a meninada hoje, que tá escutando música, com 12, 13 anos, ele sabe cantar ela, então, música nova, música boa, ela não tem idade, você pegar uma criança, hoje, eu tenho uma menininha de, eu tenho uma Manuela de um ano e sete meses, eu tenho quatro filhos, uma de 13, uma de nove, uma de um ano e sete meses, e o Romeu vai fazer quatro meses, as minhas meninas de 13 e 9 anos de idade, se você fizer no violão, tom, 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 ela sabe cantar Meu Ex Amor de Amado Batista, que foi gravado na década de 80, então o negócio não fica velho, então música boa não fica velha, ela vai ultrapassar gerações, o contrário de algumas coisas que acontecem com algumas duplas, alguns artistas de 2000 pra cá, de 2010 pra cá, os caras ficam 5, 10, 8 anos de carreira, estouram as músicas, velho, eles esfriam a carreira, saem de circulação, que ninguém lembra mais das músicas, então assim, se você me perguntar qual o segredo disso, eu não sei, mas assim, é um negócio muito curioso, que música boa ela não fica velha, agora o segredo pra fazer essa música boa, eu também não sei, eu tive sorte de cantar o que eu canto, e as pessoas acompanharam, e o engraçado é que você surge, bem no estouro do universitário, não tendo nada a ver com o movimento, e rapaz, é um negócio assim, que eu acho, que eu acho bom, vou te falar porquê, é o que eu meio disse, todo mundo partindo pro universitário, o Roquim, disfarçado de música sertaneja, e Léo Magalhães, cantando aquela coisa da música sertaneja dos anos 90, Eduardo Costa começou na mesma época que eu, cantando a música sertaneja romântica, eu acho assim, que só existe nesse mercado hoje, do romântico, eu e Eduardo, dos mais novos que surgiram, que eu acho que foi a rapa do Tacho, assim, pra falar assim, vamos finalizar os anos 90, quem vai sobrar aí? Sobrou Léo e Eduardo, então assim, eu acho que só existe nós dois hoje, que tem esse mercado do romantismo, você vê que Eduardo também nunca partiu, o mercado mudou, deixa eu gravar aqui alguma coisa, pra ficar parecido com isso, eu também não, eu não preocupo com o estilo que tá surgindo agora, eu tenho que ter minha bandeira, porque se eu sair da minha zona que dá certo, a minha zona de conforto, que deu certo, e partir pra tentar fazer o que tá acontecendo agora, eu perco o meu público, e às vezes aparece alguém me substituir, é, e o nosso meio ele é bom de esquecer, né, ele é um pouquinho de sumiço, se você for parar pra pensar Michael Jackson, Michael Jackson, eu acho que deve ter cinco ou seis, sei lá, álbuns, e o cara é o sucesso que foi, e até hoje, a gente tem que ficar gravando todo ano, os artistas novos, esses artistas novos, que ficam toda hora lançando música, é de três em três meses, tá, tá, muito diferente tudo, virou escravo da rotatividade, assim, de ficar soltando, 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 entendeu, antigamente a gente fazia um disco por ano, a gente faz a cada, eu continuo fazendo uma vez por ano, mas hoje a gente tem que fazer os conteúdos legais, soltar uma música, enfim, mas eu tenho um ritmo da minha carreira, por mais que a gente observe o mercado, o que que tá acontecendo, eu fico analisando, será que isso aí cabe pra mim fazer, será que se eu fizer dar certo, se eu fizer, será que eu não vou fazer papel de bobo, vou ficar ridículo, entendeu, então eu não gosto muito de fazer papel de bobo, nem de ridículo, em relação a tentar fazer alguma coisa, que outros fazem, será que no meu show, combina eu soltar fogos, mas chama aquela fumaça, fica soltando assim, será que o meu negócio é mais diferente, entendeu, eu vou soltar fumacinha, foguinho, não é que a gente não pode fazer esse show, pode fazer de outra forma, mas eu vou ficar fazendo, inventando coisas que não condizem, entendeu, não acho que tem que ser assim não. Eu vou falar de música, enfim, com você, que o povo gosta, é só pra fazer um comparativo, você falou no tecladinho lá do Arrocha, que você gravou, a gente teve um estouro do Piseiro agora, da pandemia pra cá, é mais ou menos a mesma escola ali? É, porque na verdade o, aí é o que eu te falo, o Arrocha, ele é um estilo bolero, o Piseiro, ele vem do forró, da batida do forró, o cara não montou uma banda de forró, mas ele foi lá e fez o que, uma banda de forró faz, no teclado, só que ele faz no teclado, entendeu, mas é basicamente a mesma escola, o Arrocha é uma escola do bolero, o Piseiro é uma escola do forró, o Arrocha, ele é aluno do bolero, o Piseiro é aluno do forró, os dois feitos de forma simplificada, é, mas de simplificada, e que lembra o mesmo ritmo, é a mesma coisa, é igual o povo fica criando título, a sofrência, o que é sofrência gente, eu não sei nem o que é isso, uma música mais devagarzinho, um negócio mais, sabe, aí fica, criando nomes, eu não, eu sou um cantor romântico, sertanejo, dos anos 90, aquela coisa, entendeu, eu não pertencia aos anos 90, mas é a bandeira que eu gosto, sofrência, sabe, esses títulos e nomes que ficam criando, para ver se cria uma novidade, mas tudo é a mesma coisa, como diz Amado Batista, esse povo do sertanejo, eles ficam falando música sertaneja, que nada, esse tudo canta é Amado Batista, aí ele fala, esse canto é Amado Batista, chefe, eles ficam falando música sertaneja, isso tudo é Amado Batista, e é verdade, tem uma coisa legal, da altura que você canta, é que todo mundo pode gritar no seu show, tem uma característica para cantar junto com você, uma pessoa normal, um cidadão comum, grita muito, e isso é muito legal, funciona muito, tem um vídeo que viralizou recentemente, do Henrique, do Juliano, não sei se você viu, vi, numa festa de faculdade, acho que em Palmas mesmo, eu já ri muito, cantando Onde Ando Meu Amor, que é uma das músicas, que o cara, você já começa lá em cima, e a pessoa grita junto, no seu show, o que que é, qual é a música que você coloca, e a galera surta, é essa do grito? Na verdade é o seguinte, eu sempre optei, às vezes, o compositor faz algumas coisas, que parece que é para encaixar mesmo, por exemplo, houve uma época, da minha vida, que eu descobri um compositor, que se chamava Paulinho Paixão, que era do Piauí, ele faleceu há uns dois anos atrás, era um grande compositor, ele é o compositor da música, Alô, Onde Ando Meu Amor, e outros sucessos, então ele já começava, a música pelo refrão, Onde Ando Meu Amor, então isso aí, me diga por favor, então por exemplo, você começar o show com uma música, que já tocou muito, que é sucesso, então dá essa explosão, nas pessoas cantarem, hoje eu começo o show, vou mudar agora, para o mês que vem, mas hoje eu começo o show, com Locutor, com Alô, com Onde Ando Meu Amor, aí depois vai 1º de Abril, a culpa é sua, enfim, aí você vai dar uma porrada, eu tenho assim, graças a Deus hoje, 15 músicas, 18 músicas, que são realmente as músicas, que tocam muito, que as pessoas vão no show, para vê-la, que os contratantes, compram o show do Léo Magalhães, por causa dessas músicas, é a mesma coisa, de você ver um artista, o Leonardo, de Leonardo, o Leonardo hoje chegar no show, e não cantar, pense em mim, e não cantar, não aprendi a dizer adeus, enfim, se você for no show de Amado Batista, e não cantar, Princesa, Meu Ex Amor, as pessoas falam, ah, mas não cantou essa, então as pessoas vão no show do Léo Magalhães, hoje, para ouvir, O Nosso Casamento, 1º de Abril, Onde Anda Meu Amor, Alô, Oi, Chamou, Chamou, A Cúpula é Sua, 24 Horas, enfim, várias músicas assim, que a gente veio, é um trabalho de muitos anos, que consolidou essas músicas, e o povo consagrou. Eu anotei aqui, para mim, eu te conheci de verdade, com O Cara Errado. O Cara Errado, é uma música assim, que na hora que faz aqui, tá, é explosão, gente jogando cerveja para cima. Ela é um sucesso seu, Ela é um sucesso meu. Que depois você gravaram. Ela é um sucesso meu. Depois o Leonardo gravou, depois de uns 4, 5 anos, o Leonardo gravou ela, mas é um sucesso do Leão Magalhães. Eu esqueci de falar ela aqui. Mas é uma música, por exemplo, que ela é uma música muito sofrida. Muito? Muito sofrida, conta a história de um cara, a mulher que largou o cara, vai ficar com o outro, enfim. Então, nós temos essas músicas assim, existem as músicas que são sucesso, e existem os hits. Então, a minha carreira hoje, ela vai assim, eu não trabalho com aquela cobrança de acertar o hit. Eu escuto uma música boa, e acho que aquela música tem potencial. Eu não fico naquela cobrança, não, porque tem muita gente que começa a ficar doido por causa disso. Então, assim, a minha carreira é um degrau na escada todo ano, que eu considero, porque eu considero a maior dificuldade que o artista tem é fazer a manutenção da carreira. Então, a gente tem feito. É como eu disse, eu não estou preocupado com quem vem e estoura, sabe, faz aquela explosão. É que você está em outro momento. E toca em barretos, e toca não sei aonde, e toca nas melhores festas. Eu não fico me cobrando, porra, cara, mas eu podia estar nessa festa. O que faz isso? É um bom repertório. Acertar o repertório vai te levar para qualquer lugar no Brasil. Então, a gente tem feito isso algumas vezes, algumas épocas, e outras não. Se eu não acertar um hit hoje, eu vou lançar uma música, eu vou trabalhar no rádio, as pessoas vão aprender a cantar. Ela pode não ser um hit. Mas completa o show, né? Completa o show, e eu estou fazendo a manutenção da minha carreira, e é devagar e sempre. Então, essa cobrança eu não tenho comigo. Luciano, às vezes, fala, rapaz, não pode dar uma trabalhada mais. Você quer comprar as coisas, você quer comprar mais fazenda, tem que trabalhar. A música de comprar fazenda, você tem o negócio, tem que... Música para pagar mais. Outra que eu anotei que tocou muito para cá foi o CDs e livros. CDs e livros. Foi sucesso também, você considera? CDs e livros. Deixa eu te contar a curiosidade que foi CDs e livros. Só para contar, para as pessoas que essa música é uma composição do Sorocaba, da Tatiel, que é compositor também, e do Henrique e do Diego, né? Isso. Deixa eu te contar o que aconteceu. A gente gravou CDs e livros e botou nas rádios onde a gente faz os trabalhos. Quando a gente veio agendar para tocar em São Paulo, a música, aí o Sorocaba já tinha agendado com o Taema e Tiago a música. E as rádios aqui de São Paulo sempre tiveram muita ética, olha, a gente está com essa música, mas o Sorocaba já agendou aqui para a Taema e Tiago. Aí a gente ficou sem tocar em São Paulo com a música. Mas é uma música que eu nunca tirei do meu show. As pessoas cantam muito. Aqui no interior ele tocou com você, né? Então, assim, existem essas particularidades na minha carreira de que às vezes eu soltei a música primeiro, depois fulano cantou. Então, existe um pouco dessa dúvida. Mas CDs e livros é também um grande sucesso, meu. Mas ele liberou para os dois ao mesmo tempo? E o mais curioso é que ele liberou a música sabendo que Taema e Tiago também já vai entender o negócio. Que era dele, né? Que era o artista dele. Estava na editora dele. E eu falei com o Luciano, mas vem cá, mas o Sorocaba vai liberar para nós essa música. E Taema e Tiago estão gravando a música e vão trabalhar lá em São Paulo. Ué, ele mandou a liberação, vai. Então, pica o pau aí, ué. Bora. É tão engraçado que você canta mais alto que a Taema, né? Que é a menina da dupla. E ficou uma gravação legal, fiz um clipe na época. É uma música muito bonita. É, e é bonito também com eles, nunca teve problema. Eu toco... Eu toco... Eu toco ela no show. E foi uma música... Eles trabalharam a música, acho que dois, três meses na rádio e pronto. Não é nada com a música. É uma música que eu toco até hoje no show. As pessoas pedem. Canto você desligna. E eu canto até hoje ela. Não tiro do repertório. Não, ela é muito boa. E é que eles também são da pegada do lançar a música atrás da outra, né? É um outro formato. Você estica, né? A minha tocada hoje no rádio, ela dura de seis a oito meses. Só se a música, assim, o meu divulgador falar assim, Léo, não tá dando, não tá indo. Eu sempre falo, quando eu vou perguntar alguma coisa, eu falo da impressão de quem mora em São Paulo, do interior de São Paulo. Então eu falo, pra mim foi assim. A música Oi, pra cá, pelo menos foi um marco da sua carreira, porque ela tocou de uma maneira inacreditável. Ela virou meme, ela estourou na internet e ela estourou nas rádios. Como é que chegou isso? E como é que você fala com o Bruno? O Bruno é poeta de tudo e ele faz umas músicas simples que... Na verdade é o seguinte, eu tava fazendo um CD, a gente tava no estúdio, né? E aí eu vinha pra São Paulo, fazia cinco, seis bases, voltava pra Teoflotone e voltava pra casa. Aí, um dia uma pessoa falou assim comigo, assim, o Léo, tem uma música, rapaz, que o Roberto gravou. Rapaz, mas a música é boa, cara, você podia gravar essa música. e aí mandou pra mim a música. Aí eu ouvi a música e falei assim, ah, será, bicho? Tava na batida que o Roberto canta, né? Que é um forró de teclado também. Aí eu falei, será, cara? Mas essa letrinha é tão simples, bicho. Aí, passou. Aí passou, assim, uns 30 dias e eu fazendo base e tal, e voltando, indo pra casa. Aí um dia eu tava na casa de uma amiga minha, lá em Teoflotone, escutando e tomando uma cervejinha, escutando música e tal, blá, 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 blá. Rapaz, aí soltaram a música com o Roberto cantando. Aí, bicho, eu tive que ter umas 15, 20 pessoas. Moço, esse povo levantou das mesas, é, música é boa da porra, bicho. E começou a cantar, rapaz, eu tava tomando uma cerveja, assim, no bico, assim, tomando uma cervejinha, viria a cerveja. Quando eu ouvi o povo, eu parei e fiquei olhando pro povo assim. Rapaz. É aquela música. Eu juro por Deus, cara. Eu falei assim, hum, essa música aí. Aí, pronto. Aí, cheguei pra, pro João Gustavo, que tava produzindo o disco comigo. Falei, ô, João, rapaz, eu ouvi essa música aqui. Ele falou assim, ah, essa música é boa, mas, rapaz, você vai gravar essa música aí, mas a Roberta, a gente tá trabalhando ela, ou tá tocando com ela e tudo. Mas já tinha, acho que um ano, dois anos que ele tinha gravado a música. Aí, eu falei, bom, aí, vamos fazer uma base dela pra ver, João? Aí, mas o seguinte, eu queria que você fizesse ela como se fosse um flamenco, assim, né? Ainda fiz desse jeito, assim, com o João e com o Jack, tava fazendo, o que vamos fazer? Assim, ó, e pronto, e fui embora. Aí, vamos botar a voz? Vamos botar a voz. Aí, mostrei o pessoal do escritório. Aí, Luciano, aí, Luciano falou assim comigo, rapaz, eu não gostei dessa música, não. Não tem nada a ver com você. Esse ritmo aí, como é que é? Esse forrozinho aí. Eu falei, não, esse não é forroz não, esse é como se fosse um flamenco, violão, castanhola no meio e tal. E, rapaz, não sei não. E, Luciano, ele me ajuda um pouco com o repertório, mas me respeita muito, assim, porque eu acho que o cantor tem que sentir, né, o negócio. E aí, mostramos lá no escritório, aí mostrei lá em casa a música, aí meu irmão falou, meu pessoal, eu falei, puta que pariu, ficou bom demais. Aí, aí liguei pra Bruno Calimã, aí, aí você não sabe da maior. Aí um dia, eu tô vendo o Tiago Brava bebendo de madrugada, e Tiago Brava fica fazendo esses vídeos engraçados, né, e tudo, aí, rapaz, Tiago Brava tomando um uísque, escutando a música com o Robério. Aí, aí eu falei assim, rapaz do céu, e mandando, e marcando o Robério, e marcando Marília Mendonça. E a Marília postou já com essa música. E marcando, não sei se foi marcou o Gustavo Lima, aí eu falei, Luciano, rapaz do céu, vamos ligar logo pra Bruno, que pra nós pegar a liberação dessa música, logo, vamos pegar logo. Aí liguei pra Bruno, aí Luciano ligou pra ele, eu falei, ô Bruno, dá a liberação pra nós aí. Aí, aliás, nós queremos a exclusividade, aí, aí, nós pagamos a exclusividade pro Bruno, falei, ô Bruno, agora você não deixa pra mais ninguém. Não, agora se gravou já era. O Bruno já tinha estourado, o locutor, né, era do Bruno. Não, o locutor, é do Bruno, 24 horas é do Bruno, é, chamou, chamou também, é do Bruno, locutor. E aí, é, pronto, pagamos exclusividade, agora eu tô tranquilo. Rapaz, nós soltamos a música, mas a música, com 30 dias, já tava aquele povo fazendo gravação de meme, e aquela coisa toda, e mandando, e em grupo, e a música no rádio, começou, marcamos o lançamento da música, tocou, radialista gostou, rapaz do céu, eu sei que foi uma explosão em 2018 a música. Ela ficou em terceiro lugar em 2018, primeiro foi Apelido Carinhoso, de Gustavo, segundo foi Zé Neto, acho que Largado as Traças, e terceiro foi Aoi. Mas assim, o Luciano falou, ainda fala assim comigo, tá vendo? Nem gastamos muito dinheiro, e a música virou, que ela é dessa coisa, assim, rapaz, vamos soltar a música primeiro, se a música for boa, a gente gasta, se não for, não adianta gastar. Aí vocês foram pra cima dela. Aí nós fomos pra cima dela. E aí, mas assim, gastamos muito pouco, em vista de outros escritórios, que gastam pra fazer uma música. E a música foi, mas tocou muito, muito, muito. Essa música foi uma música que me consolidou, assim, foi um, realmente eu gosto, foi um marco nessa região, Sul e Sudeste, porque é uma música que se eu for hoje, lá no Rio Grande do Sul, se eu for no Paraná, se eu for em Florianópolis, cantar, todo mundo vai cantar ela. Cara, é muito bom. Ela realmente é uma música, assim, diferenciada de todos que eu gravei, e é realmente um grande hit na minha carreira. E é um, e é, é quase uma brincadeira que ele faz, né? É um textinho bobo que ele faz, que vira um negócio. É uma, aí depois que você grava, que você vai, você vai prestar atenção na vibe que o cara teve. entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Porque qual o cara quer ser amigo de uma mulher que gosta? Ninguém quer ser. Aí eu falava, eu ficava cantando, aí João falava assim, rapaz, mas que tirada é essa? E se um dia você me chamar para conversar debaixo de uma árvore? Da onde ele tirou isso? De onde, cara, velho? De onde? Eu tenho falado com o Bruno para ele vir aqui, só que depende de qual planeta ele está, né? O Bruno é um negócio. Ele gravou um, ele gravou, ele gravou umas músicas agora que ele está tipo um astronauta. Isso, eu vi, cara. É impossível entender a cabeça dele. Por isso que... E já acertou muita música. Você vê que ele vai de Léo Magalhães, vai num forró. Vai lá em Luan Santana, ele grava com o Luan Santana, vai, é um negócio assim... E eu vi esse projeto dele, tem umas músicas ali do Ele Vestido de Astronauta que são demais, cara. Tem umas muito boas, assim. E umas com aquelas letras de Bruno, né? É. Que ele vai embora. Vai ser legal entrevistar ele aqui. Tem as viagens dele que são legais. Vou pedir para você pegar o violão, mas antes, eu queria falar um negócio sobre... Negócios. A gente estava conversando antes aqui, você é um cara que gosta do meio de fazenda. Gosto. Você até falou que o seu investimento mesmo de dinheiro é nisso. Isso. É pouca ostentação. Ninguém te vê. Não. Casa, carro, essas coisas. Não, não, não. Você é muito focado nisso e também não expõe muito. Não. Então, eu queria saber, na verdade, do seu conhecimento dessa área. Por que você é um cara que hoje vai para o rumo de fazenda e o que é que dá o dinheiro hoje para você de fazenda? Na verdade, é o seguinte. Eu tinha uma fazenda em Minas Gerais, vendi e migrei para o Tocantins. Agora, o meu negócio é lá no Tocantins. Você entrou como? É... No começo do sucesso? Já? Já. Eu tenho fazenda em mais de uns 10 anos. E eu sempre tive vontade de crescer mesmo. Na verdade, eu tinha familiares que tinham um sítio, aquela coisa toda. E toda vida, eu escutei que realmente um dos bons negócios para investir é em fazenda. e alguns amigos que eu tenho conhecimento em relação a isso. Alguns amigos que eu sei que têm propriedades gigantescas. E eu vejo o cara vivendo de fazenda e vivendo da melhor forma. Então, assim, tudo de um tempo para cá que eu venho fazendo é em relação ao investimento da fazenda. Todo o meu dinheiro. Eu brinco lá em casa que eu falo com meus amigos. Rapaz, só estou tirando dinheiro só de pagar só a luz e a água e da cerveja. O resto é criar meus meninos e o resto é só fazenda. Então, assim, eu vejo como um grande negócio e é um grande negócio. Para você ter ideia, é um dos maiores negócios que o nosso Brasil tem é o agronegócio. Então, não é conversa fiada e nem nada. Então, eu gosto de investir em fazenda. Eu tenho vários amigos que têm, pessoas que eu vi que começaram a investir muito antes que eu e já estão colhendo bons frutos e eu estou nessa pegada ainda. O que eu quero focar mesmo é na criação. Eu quero ter vacas paredeiras para ficar fazendo nos meus bezerros e vender para engordar. Então, esse é o meu grande foco hoje. Eu não tenho outros negócios a não ser esse, porque esse é o que eu gosto, que eu tenho paixão. É minha segunda renda. Você já ganha dinheiro disso? Já ganhei muito. Hoje, eu estou fazendo um negócio no Tocantins que daqui a dois anos vai começar a produzir muito. Eu vendi uma propriedade que eu tinha lá em Minas Gerais e fui para o Tocantins. Então, é um negócio que agora eu estou projetando para dar bons frutos mesmo. Tem que entender também o prazo, né? Tem, tem. Na verdade, eu comprei uma propriedade para fazer ela, para começar a produzir daqui a dois anos. Entendeu? O que eu estou fazendo. Agora, é um negócio que vai ser muito bom. E você hoje, você considera que você entende do assunto? Entendo um pouco, em partes. E o que eu não entender também, eu vou ter que chamar pessoas profissionais para me ensinar, para que eu não faça nada errado. Mas, pelo pouco conhecimento que eu tenho, tem dado certo. Eu sou muito de ficar estudando, conversando com quem entende. Entendeu? Eu digo, minha mulher fala lá em casa, você dentro de casa parece que nem mexe com música. E lá em casa, eu não sou muito de ficar tocando violão, de ficar tocando piano, essas coisas. Dentro de casa, eu costumo mais ficar conversando em relação a fazenda, gado, formação de pasto. É meio que você está curioso no assunto. É, não. Na verdade, não é nem mais curioso. Mas, é porque eu tenho que agora tomar conta de um negócio que eu estou querendo produzir, vou produzir. Então, eu tenho que entender do meu assunto. Eu tenho que entender do assunto do negócio, do agronegócio, da pecuária, da fazenda, da criação, em que época você faz uma estação de monta, em que época você tira o bezerro da vaca, em que época você vacina, qual é a época de vender o bezerro, entendeu? Sobre adubo, sobre calcário, curso de fazer cerca, enfim, trator. Tudo isso, esse é meu papo durante a semana. Você tem algum plano de um dia isso dar mais dinheiro que a música para você? Com certeza vai dar. É. Para a gente deixar gravado, você acha quanto tempo? Ah, daqui dois anos, dois anos, daqui três anos. Já começa a voltar o grande. Daqui três anos, eu não vou mais precisar de mexer com música. Assim, depender da música. Eu costumo dizer que eu brinco e falo, daqui três, eu falo com o meu empresário, daqui três anos, se você me ligar e falar que tem 15 shows, eu vou falar, ó, tá ótimo. Olha, esse mês tá ruim, só tem três. Eu falo, tá bom demais, porque hoje eu sei que eu vou ter a minha renda na pecuária. Muito interessante, tem bastante gente aqui que vem e fala disso. Como você disse, quem mais tem, menos fala. Menos fala. Os que falam muito. Eu fico vendo esses Instagrams sem vergonha, que ficam falando que fulano tem não sei quanto isso. Eu tenho uma preguiça desse negócio, e saiba quanto custou o carro de fulano. Saiba quanto custou a bolsa de ciclano. veja quanto fulano gastou numa festa que ele dá uma preguiça. E uma mentira aiada. Eles ficam recebendo dinheiro pra falar mentira da vida dos outros, que fulano tem isso, tem aquilo. Não tem nada. A gente fica lá sabendo. Você quer ver quando fala que fulano ou ciclano, que é do meio nosso, tem muita coisa, e a gente sabe que não tem. Eu fico, véi do céu. A internet tá aí pra falar toda a verdade, pra esclarecer as pessoas. Eles ficam emburrecendo todo mundo, contando mentira. Então, quem tem, não mostra. Só o fraco é que gosta de chamar atenção. Muito bom isso, eu vou, eu tenho um, eu fiquei feliz de saber que você é canhoto, eu não sabia. Mas, a particularidade minha é tão grande, eu sou canhoto pra tocar violão só, pra escrever com a mão direita. Não sei o que é. Tem o menor sentido isso. Nada a ver. Vou pedir, pega o violão aqui mesmo, tá vendo? Esse daqui, o Norton veio aqui, eu entrevistei o Norton, e o seu Alexandre, da Takamine, da Sonotec, e eu reclamei com ele, eu falei, cara, vocês não fazem violão pra canhoto? Ele falou, a gente tem sim. E ele me deu, esse daqui é um string bear, desse também. Tem até cobrado o Norton, que ele falou que ia mandar um, como é que é, bicho, o violão, LT, DZ, LT, não sei o que. Esse aqui é os bonitão lá. Ele falou, só vem me dando desculpa, ô Léo, mas não fabrica pra canhoto, bicho, aquele. Ah, pode ser. Cara do céu, não vem com essa mentira pro meu lado, não. Deixa eu tirar essa água daqui. Só pra ela não trabalhar o violão. Aí, a sua voz, você falou que tem que abrir, abriu? Eu acho que eu já conversei bastante, eu acho que agora dá pra cantar alguma coisa. Você, só por curiosidade, tem alguma música que você gravou muito abaixo do tom que você aguenta, por algum motivo? Não. Nem... E todas as músicas que eu gravo no meu CD, eu canto no mesmo tom no show. Ah, você não dá um biquezinho ali no... Não, se eu cantar mais baixo do que eu canto normal, não vai ficar legal. As pessoas acostumaram com esse agudo meu, e eu gravo já nessa pegada. Eu não canto forçando a minha voz pra impressionar, eu canto normal, normalmente assim. Tem gente que às vezes fala assim, pô, mas Léo, canta, mas não tem expressão pra cantar assim, sabe? Canta bonito, mas não tem a expressão. Você não sofre. Eu não fico sofrendo veia desse tamanho no meu pescoço, sabe? Abaixando, de lado, sabe? Esse tipo de coisa. Eu canto normal. O máximo que eu faço, às vezes, é impostar a voz e eu dar uma... Sabe? Então, não tem essa coisa. Me lembra o Parreirito, nos clipes, os últimos do trio, que parecia que ele tava normal, assim, ele tava falando, ele tava numa altura, não faz força. Não, não faço força assim. Se eu tiver com a minha voz cansada, eu sei que eu tô forçando. Minha voz não vai sair legal. Agora, quando eu tô com a voz descansadinha, sabe? Aí meu agudo sai bonitinho, cristalino. Hoje, por exemplo, ontem eu dormi, acordei cedo, e dormi cedo. Mas eu acordei hoje, com a voz não tava tão legal. que é normal. Amanhã ela acorda bem. Então, assim, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Você também vai pra aquele lance? Tem dia que eu desafino, as pessoas de quando, não sei o que, ah, mas Léo canta afinadinho demais. Desafino, semitono, faz tudo. Não, eu não... Esse é um mito de que a gente não desafina, não semitona. Tem cantor que realmente não desafina? Tem. Não é meu caso. Eu semitono, desafino, tem dia que falha. Isso aí é um grande mito. É de quem canta todo dia também, né? Não tem como... O instrumento nosso é a voz. pra cantar. Eu vou te pedir, só um trechinho só, do seu histórico musical. Eu vou me preparar aqui no microfone, porque eu sei que ele vai dar uma estourada aqui. Deixa eu arrumar aqui, a gente tá aqui. O... Mas podia começar no... Com o Locutor mesmo, que é o... O Locutor é a única música minha que eu não sei tocar direito. Eu já não sei tocar violão, mas ela é ruim pra cantar. Vai, Locutor, diz que eu tô completamente apaixonado, completamente apaixonado, louco de amor. Diga, por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela, que tem o cara aqui, com saudade dela, cheio de desejos. Diga a ela, Locutor, eu só quero mais um beijo. Pra você é totalmente... É a única música que eu não sei tocar direitinho no violão, essa música, as outras dá até pra levar. Esse, o que você cantou aqui, todo bem de natural, sem forçar nada, assim. Sem... Natural. Apesar que a minha voz não tá 100%, mas é natural. Sem... Não tá se matando. Não, não, não. O... Eu vou... A minha preferida, eu nem sei como é preferida mais, assim, mas o cara errado, um... Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias É o que você falou, a introdução dela já acaba com tudo, né? O povo já vem pra baixo, tudo É Eu vou até aproveitar pra fazer um story aqui Porque eu vou pedir pra você cantar o... Onde anda o meu amor Só pra... O nome do compositor Só pra... É, Paulinho Paixão Paulinho Paixão Cara, isso é muito bom Essa música é um negócio É legal E o oi, né? Cadê? E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Porque todas eu gravei De uma maneira natural Eu não fiquei Ah, vou subir um tom aqui pra impressionar Não é isso Vou abusar um pouco, tá? Você pode cantar o texto Do Coração Chonado? Deixa eu ver se eu sei Se eu fosse dono de mim Vamos lá Se eu fosse dono de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Grita seu nome aqui dentro É muito legal Porque parece que você não vai chegar Falei, não, ele não vai É, quase não chega Minha voz tá muito boa Ele não vai chegar nessa nota aqui Aí ele vai e chega Tem dois vídeos de covers Que você fez Que são postados no Instagram Ou no YouTube Um é do Cara O Coroa Que realmente é impressionante É, Cara O Coroa Eu acho que a Cara O Coroa É uma das músicas mais desafiadoras Pra cantar Porque ela já é alta E depois na gravação do Zezé Ela sobe ainda É, ele sobe no... É, ele sobe Mas a primeira parte dela Já é muito alta Não é todo mundo que canta ela não É muito difícil Como tem algumas músicas De Christian Ralph também As gravações original também Que é difícil pra cantar É, se tiver preparado O cara sofre Caron, coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caron, coroa Caron, coroa Meu amigo Vamos jogar Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa Tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor Toda cidade Que seja feita Nossa vontade Hoje é o nosso Caçamento Ei, altura bonita Eu queria te perguntar uma coisa Você cantou o cara O coroa aqui Vou reaproximar Lembrando, tá gente Minha voz tá 100% hoje não Senão começa o pôr Meter o pau É, Leona Muita gente fica comparando Olha lá É igualzinho Ele copia Ele canta mais Ele canta igual E você sempre fugiu disso A gente até falou disso aqui antes Eu nunca quis criar nada Pra realmente não aparecer Teve até uma Eliana Que você fez Que apareceu como um cover De Gisele Aquele programa foi o seguinte A gente louco pra aparecer na televisão Há 20 anos atrás Só que eles chamaram a gente Pra fazer participação no programa E não tinha falado Que ia lá pra imitar alguém Ou pra alguma coisa nesse sentido Tanto é que no dia Acho que foi um com a voz parecida De Daniel Acho que outro parecido Com outro artista E me escolheu pra aparecer Com a voz de Zezé Mas é uma coisa Que eu sempre fugi Dessas comparações Porque eu sempre imaginei Se eu ficar deixando Isso Deixar me levar por isso Eu nunca vou gravar uma música Pra fazer sucesso Vou ficar como cover Então eu acho que Eu sempre fugi disso Então assim Por mais que as pessoas brinquem Ah, Léo canta parecido com o Zezé Ah, Léo canta parecido com o Zezé Essas coisas Eu não sou muito Adepto a gostar disso não Claro que às vezes A gente, né O Zezé de Camargo pra mim É o maior cantor Da história da música sertaneja Dos últimos 35, 40 anos Pra mim é um cara Que ensinou muita gente Como é que canta Como é que veste Como é que pinteia o cabelo É uma voz maravilhosa Pra mim é o maior artista Aí vai vir um bocado de gente Falando com os outros artistas Que tá escutando música agora De 5 anos pra cá É fulano, é ciclano Não, gente Eu tô falando de uma artista De uma dupla Que são as maiores vendagens de disco Teve todo o espaço Que a mídia podia dar Naquela época E até o dia de hoje Tô falando de um artista Que virou uma marca Entendeu? Então assim É diferente As pessoas Quando você começa a falar Quem é o melhor cantor Não sei o que Você fala um Esse fala outro E o cara que tem 18 anos 20 anos de idade Começou a escutar música agora Aí ele acostumou Com essa música Que tá tocando Eu tô falando de um artista Que canta bonito Fez muito sucesso Faz até hoje Teve os melhores palcos Os melhores eventos Os melhores programas de televisão Tudo Então pra mim No quesito técnico do negócio Né Não tô falando nem como fã Porque fã eu sou demais Mas tirando o lado fã E falando da coisa assim Você que é muito técnico Em relação E sabe do que eu tô falando É um artista Que teve toda a mídia Que ele mereceu ter Vendagem de disco Moral com gravadora É A gente toda vida Falava que Zezé de Camargo No seu nome aparecia na televisão A gente parava tudo pra ver Quantidade de hit também Hit demais Cara Tipo assim Um cara que tem aí 70, 80, 90 músicas E você puxar num violão Numa farra Nos dias de hoje Até quem não viveu aquela época Você puxar numa roda De violar as músicas De Zezé de Camargo e Luciano Todo mundo sabe cantar Então pra mim É disparado O melhor artista Que já teve hoje Na música sertaneja É mesmo? É bom porque eu sempre pergunto isso De verdade De verdade Pra mim é o maior artista Muita gente fala Canta paletito Mas é uma influência direta Né Mas é uma influência minha direta Claro que é Né Eu não posso negar isso Né Me espelhei muito É Assim Aquela cobrança de cantar legal De afinação Como também Me espelhei também Leandro Leonardo Titãozinho Chororó Mas o artista Pra mim Que eu considero Assim O top dos top E tem muito Artista bom As pessoas ficam assim Falando que tem 5 anos De carreira E eles começam a comparar Zezé de Camargo Com quem tá estourado Há 5 anos Eu tô falando Um cara que tem 35 anos Entendeu? Há 30 Ficou 25 anos Estourando Hit atrás de hit Hit atrás de hit Composição própria Composição própria Hit Gente Ó 25 anos Você sabe que é 25 anos Fabricando sucesso Aí vem a galera Que gosta de um artista Ou outro Que tá estourado Há 5 anos 4 anos 3 anos Aí começa E fulano Ah eu acho que fulano É uma 30 Ó Os artistas que você gosta É Tomara que dê certo Mas vamos ver se ele vai durar 25 anos 35 anos Acertando o repertório Que é o mais difícil Então eu tô falando de um cara Que acertou o repertório Na verdade Zezé nunca errou Essa que é a verdade Todo disco tem sucesso Impressionante A gente gosta Eu vou só pra ver a figura Assim no show Não cansa nunca Quando ele chega perto de mim Você chega na energia Você falou aqui Que você acha que você e o Eduardo São os últimos ali Guerreiros dos anos 90 Influentes De influência O Eduardo é um cara que gosta muito De disputar e subir tom E subir tom Vocês cantando juntos Tem um vídeo Você, o Eduardo O Zezé E o Luiz Carlos Do Roça Negra E é engraçado Porque o Eduardo sempre gostou Dessa coisa De subir, fazer um floreio Em cima e tal Você já Você cantou muito com o Eduardo? Já, já gravei com ele Tem no DVD também Já gravei Gravei com ele Mas no dia que ele foi gravar comigo A música aí O Homem Chora Ele falou Léo, vamos diminuir um pouco O tom Pra ficar confortável Com ele Eu falei Não, você diminui Vamos diminuir Mas não pode diminuir muito não Porque senão você canta Eduardo Costa Eu deixo de cantar Léo Magalhães Mas ele canta É um dos caras que eu gosto Na música sertaneja Escuto Como eu disse Eu acho que eu e ele Somos a rapinha do tacho Do estilo dos anos 90 Por mais que eu grave Alguns boleros mais aceleradinhos Mas é porque as pessoas confundem O que funcionou Como hit Ou como sucesso Na minha voz E esquecem Que dentro do disco Tem mais músicas Que existe a música Dos anos 90 A música sertaneja Dentro dos meus lançamentos Mas eu Eu acho que só existe Eu e Eduardo Fazendo isso aí É Eu acho É difícil O Gustavo Ele esbarra às vezes Porque ele gosta Mas ele é ainda mais adaptado Mas Gustavo Ele por mais que seja Um pouco mais jovem Que a gente Mais novo que a gente A escola de Gustavo É dos anos 90 também Você vê que ele canta Algumas coisas mais atuais Canta as coisas dele Mas no show Ele canta Zezé de Camargo Luciano Ele canta Leonardo Daniel João Paulo Daniel É um cara que entende muito De música sertaneja Canta modão Canta tudo Então você vê que ele é Da mesma escola Você pega essa galera De 10 anos pra cá Que tá fazendo sucesso E eles não sabem nem O que é milionário Zé Rico direito Não sabem nem cantar Não sabem nem tocar Sabe A Xalana O trio Parada Dura Sabe Não é Faz parte Do negócio desse E a gente faz parte Desse movimento todinho Eu não citei aqui Até falar Uma das regravações Suas que eu mais gosto É Fui Homem Demais Tocou muito com você Eu acho que andou Muito com você Porque é uma música antiga Do Zezé do Luciano É Inclusive Inclusive É uma música Que eu gravei Acho que na época Do Teclado Uma coisa assim É mais acelerada É mais acelerada É uma música Que eu gostava Um bolero lindo Que é de composição Do Zezé de Camargo Essa música Em que também o refrão É naquele O que eu sofri sem você Foi amor Foi ternura Foi um pouco de tudo Foi a doce loucura Foi desejo maior Que eu já suportei O que eu sofri sem você Foi horrível Saudade Foi paixão violenta Infelicidade Foi a barra pesada Que não segurei Que não segurei É demais isso, né, cara? E essa música é muito boa, né? É legal O Zezé de refrão Também era demais, né? É bom, é bom É craque Eu falei com o Luciano antes aqui Com o seu empresário Não o Luciano do Zezé O Luciano Bonfim Ele Falou de uma história De uma casa Que você deu pra um fã No programa do Geraldo Eu fui fazer um Um programa de televisão Uma vez no Geraldo E lá tinha uma história Do menino que queria me conhecer E E aí Fui lá, cantei E fui conhecer a história Do menino lá Na hora, ao vivo E Sempre passando aquele vídeo Mostrando a história Do menino Acho que ele tinha uns Treze anos Quatorze anos de idade E fui vendo aquele negócio Aquela extrema Pobreza, né? Se eu não me engano Ele era próximo De Petrolina No Pernambuco E aí Assim Fiquei aqui Na cabeça E vendo a história Cantando Aí Em determinado No programa Falei Vou dar uma casa Vou construir uma casa Pra esse menino E aí construí a casa Passou um tempo Acho que o Geraldo mostrou lá Construí e dei a casa pra ele Uma casinha Você tava no programa? Tava no programa Falei com o Geraldo Vou dar uma casa Pra esse menino E aí Foi uma emoção legal E as pessoas Curtiram muito, né? A família ficou feliz Aí mandei construir a casa pra ele Estão uns Sete, oito anos atrás Ah, já tem esse tempo todo Já tem esse tempo já E aí construí a casa pra ele Legal, cara Deve estar lá morando na casa Eu vou Eu falei com o Geraldo Essa semana Ele saiu da Record Oficialmente Ele vai vir aqui Que agora ele pode Pôr de contrato Vai dar entrevista Ele tem história pra caramba Tem muita coisa E é longo o conversa com ele Ele fala e tal Fez muita coisa legal Ajudou muita gente Eu queria te perguntar Por curiosidade Você é um cara que tem Muito conhecimento De Norte e Nordeste Daria pra viver Só de lá? Com certeza Tem Eu digo viver muito bem Dá Você não precisaria Descer dia nenhum Não, na verdade 50% dos shows 60% dos shows Que eu faço É no Nordeste Aí faço Minas Gerais Espírito Santo Região Norte Centro-Oeste Demais Às vezes vou fazer um show Ali no Paraná Naquela região de Florianópolis Um pouco de interior de São Paulo Aqui em Campinas Na região Mas eu vivo muito bem do Nordeste Muito bem do Nordeste Cantando o estilo que eu canto As pessoas Eu devo muito aos nordestinos Devo tudo assim De muito bom que eu tenho A toda essa galera do Nordeste Que curte o meu trabalho Que me abraçou Por isso que eu posso dizer Que assim Eu venho Faço shows em todas as regiões Mas o Nordeste Se precisasse viver Só do Nordeste Seria tranquilo Esse São João Junho, Julho Seu Vai ser tudo lá Rapaz Parece que Leandro Magalhães É uma banda de forró Que eu nunca vi desse Eu tenho agora 17 shows No mês de junho Uns 14 É do Nordeste Essa pegada ali Você está acostumado já Você sabe o que acontece As pessoas Se enganam Quando falam no Nordeste Em relação ao seu forró Entendeu Eu digo isso E Zezé de Camargo e Luciano Também pode dizer o mesmo E Leonardo Também pode dizer o mesmo O nordestino Ele gosta demais De música romântica E gosta da música sertaneja Dos anos 90 Eu acho que o universitário Começou a fazer show No Nordeste De 2012 Ou 13 Para cá Isso Jorge Matheus Que eu me lembro bem Que quando a gente viu Algum sertanejo Dos universitários Começando a fazer show Eu vi Jorge Matheus Entrando forte mesmo Não é aquele artista Que vai lá Faz o show de vez em quando E não faz mais Jorge Matheus Eu vi muito Da galera mais nova Para cá E Zezé de Camargo e Luciano Leonardo Leandro e Leonardo Daniel fez muito o Nordeste Faz ainda Então dessa galera A galera se engana Que lá no forró A galera só curte o forró Claro que tem o forró Como o estilo principal Mas eles gostam muito Da música romântica E foi onde eu entrei E eles me abraçaram Os lugares em que você Que eu via você Com o teclado Você conseguiu virar o jogo E Virei o jogo E no Maranhão Você continua forte Continuei fazendo Inclusive no mês de junho Eu tenho um show no Maranhão Assim Na verdade Eu acho que as pessoas Me abraçaram como artista Tem esse histórico Por mais que eles escutem Também aqueles CDs antigos Da época do teclado As pessoas Na verdade as pessoas Gostam de sucesso De música boa Por mais que eu acredite Hoje que existe Três tipos de música Hoje A boa A ruim E o meme O meme leva O meme Ele dura 60 dias 90 dias A ruim É pra gente ficar rindo E perguntando Meu Deus do céu Como que isso faz sucesso A gente se Se matando Atrás de um repertório E tem a boa Então assim Por mais que a gente Não grave um hit A gente sempre procura Gravar uma música boa Uma música bonita Que em determinada Em determinada fase Da vida de alguém Ou alegre Ou tomando uma Ou sofrendo por amor A pessoa vai escutar Então O meu trabalho Ele é devagar e sempre A gente procura Acertar um hit Sim Mas se a gente Não acertar o hit A gente grava uma música boa É Se virar hit Melhor ainda Que vai dar continuidade É o que eu volto a dizer Não tô preocupado Com quem tá estourado Mais do que eu Eu tô preocupado De continuar fazendo A manutenção da minha carreira Quem tem que tá preocupado É quem tá chegando agora Aí você tem que tá preocupado mesmo Aí você tem que preocupar mesmo Porque minha carreira Tá estabilizada Eu tenho 20 anos de carreira Entendeu? Então é isso aí É tem um O Ralf veio aqui E ele falou que Pra se considerar consolidado Tem que ter 10 anos Fazendo sucesso Eu falei É um cálculo interessante Assim É uma geração É 10 anos é uma geração Se você Você fica 10 anos trabalhando Porque a geração muda O cara que escutava Um determinado artista Ele com Com 13 14 anos de idade Escuta um artista Que é Meio infantil Quando ele tá com 18, 19 anos Ele já vira Então de repente Ele deixa de ser fã Daquela pessoa Agora se aquele fã Continua seguindo o artista Passando os anos Aí você tá conquistando Uma legião de fãs E aquelas pessoas vão te acompanhar Você vai fazendo a manutenção Da carreira Que é o quê? Você vai dando Alimento pra aqueles fãs Que curtir o seu trabalho Você de sucesso Já tem uns 15 Uns 15 15 5 foi pelejando com a vida 5 foi Sofrendo Sofrendo Mas sempre acreditando Eu nunca na minha vida Imaginei eu fazendo nada A não ser cantando Eu brincava com os meus amigos E brincava assim Olha, será que se um dia Você vai fazer sucesso? Eu falei, não Quando eu fizer Eu vou comprar isso pra mim Quando eu fizer Eu vou fazer isso Quando eu fizer Toda a vida eu acreditei Muito mesmo Muito, muito A única coisa que eu não imaginava Era de fazer sucesso Com música sertaneja No Nordeste E aconteceu Era uma coisa que eu não imaginava muito Porque a gente tem essa tradição De música sertaneja Região Sul e Sudeste E eu não imaginava Que no Nordeste Existia esse universo Tão grande pra isso Que é a música romântica Esse lado dos anos 90 Então, Léo Eu queria muito te agradecer Eu tava muito na expectativa Porque a sua história era legal E a galera não conhece muito Ele veio do Nordeste Mas eu mesmo Nunca tinha ouvido vocês Explicar detradamente Como é que foi Esse trajeto todo Você é um cara Que é muito ouvido As pessoas gostam muito de você Os artistas gostam também Ah, isso aí É engraçado, né? Eu tenho umas pessoas Que trabalham comigo Que às vezes falam assim Rapaz Zé Neto tava tomando Um escutando assim Rapaz Mãe, moço do céu A gente tava bebendo todas Fulano Ciclano E eu falo Que bom Que nos dias de folga Eles não tão escutando A levada deles Tão escutando eu Eu me lembro Na sua live Em uma das suas lives Eles mandavam mensagem Pra mim Pra eu mandar pra lá Ele falou Pede pro Léo Como se eu tivesse Na live Eu tô em casa Não, mas pede você lá Pede pra ele cantar Eu fiquei fazendo quarentena Pra ir pros Estados Unidos Aí fiquei O Zé Neto chegou lá Mas o Cristiano Tinha que passar em Cancún Nossa, ficamos uma semana juntos É verdade, é Passamos uma semana juntos Lá Nossa Os escutas fazem música Tudo Tem uma música lá assim Assim que você canta Moço, você tinha que trabalhar Aqui no rádio Que lá é boa demais Uma música que eu nunca imaginava Que ele falava comigo Que falou comigo Que tinha que trabalhar no rádio Falei Você acha, Zé? Pois é, pô Achei a música bonita Botei no repertório Mas nunca trabalhei Nossa senhora Você tem que trabalhar isso E escuta mesmo Porque assim, por exemplo Eu Igual o contratante Quando vai me buscar No aeroporto Alguma coisa assim Ele bota um CD De Léo Magalha Ele fala Não De novo Bota Henrique e Juliana aí Bota outro Mas não bota eu não Então às vezes Eu às vezes escuto um CD meu Tomando uma cerveja Os primeiros Quando eu gravo assim As primeiras coisas Depois eu não escuto mais Então a gente Quando tá de fogo A gente escuta outros artistas Eu escuto tudo Tudo menos eu Alguma coisa que eu já gravei Algum tempo atrás Mas eu fico feliz De ver os artistas também Reconhecendo o nosso trabalho Agora eu vou gravar Uma participação agora No mês de julho Se eu não me engano Julho Com João Bosco e Vinícius Um DVD que ele vai gravar Então assim Eu gosto de gravar As coisas assim Sabe Que eu sei que Vão ter bons resultados Que tem a ver comigo Então por isso que às vezes Eu sou um pouco Um pouco Dentro de casa Recluso O povo adora o seu jeito Você também é engraçado Também Eu gosto da mídia Legal Eu não gosto de fake news Em relação a notícias Essas bobaiadas Que as pessoas saibam A gente vai fazer um programa Só desmentindo Nossa senhora Eu falei com o Silvio Eu falei Silvio Vou lá Vou tomar uma cerveja Vou xingar todo mundo Eu vou falar Que tudo é mentira Que fulano não tem isso Que não comprou isso Calma Que você vai fazer Nem avisar É porque todo mundo Hoje tem fazenda Diz que tem fazenda Fazendeiro Tô no lugar de coisa Deixa eu ficar quieto Então muito obrigado Eu que te agradeço Quero mandar um beijo Pra toda a galera Que tá seguindo a gente Aqui hoje no podcast Agradecer pelo carinho Prometo que eu vou ser Mais da mídia Tem que aparecer Tem que contar mais Sua história Que é muito boa Só não vou aparecer na mídia Contando mentira Mostrar o carro que você tem É, não Isso vocês não vão ficar vendo não Negócio de avião De saiba quanto custou Minha calça Quanto custou Meu relógio Nem relógio Tá usando hoje Quantas cabeças de gado Tem Se não tem Quantas alqueiro é Nada Eu tô é quieto Então muito obrigado Eu que agradeço Foi um prazer Muito grande estar aqui Espero que as pessoas Curtam o nosso bate-papo Não, vai curtir Tenho certeza Valeu Obrigado Obrigado